...biométrico no terminal, observando se a presença foi confirmada. Quero cumprimentar e, ao mesmo tempo, agradecer aqui a presença do deputado Coronel Henrique, autor deste requerimento, e também do deputado Betão, que está aqui nos prestigiando, que é um deputado da região, de Juiz de Fora, e sempre muito atento às questões regionais e às questões do nosso Estado. Obrigado. Quero também cumprimentar o Cristiano Araújo Borges, coordenador-geral do Ministério do Turismo, representando aqui o Malab, secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do turismo, a Marina, representando aqui o secretário Marcelo Landi, superintendente de gastronomia e marketing de turismo, que há muito tempo já está aqui caminhando com a gente nesta comissão. Coronel Carlos Eduardo Martins, comandante do Esquadrão de Comando, representando o Brigadeiro Mauro Belintani, comandante do Comando da Aeronáutica da Escola Preparatória de Cadetes. Tenente Coronel Ronald José Pinto, comandante do Grupamento de Apoio da Escola Preparatória de Cadetes. André Coelho Borges de Medeiros, presidente do Sindicato Comércio Santos Dumont. Gilmar Paiva da Costa, presidente da Associação Comercial, também de Santos Dumont. Tomás Castelo Branco, presidente da Fundação Casa de Cabangu. Nara Godin, diretor executivo da Federação de Circuito de Minas Gerais, representando o Igor Araújo Diniz, presidente da Federação dos Circuits Turísticos. E também o Kennedy Fernandes Campos, presidente da Agência de Desenvolvimentos, doutor Santos Dumont. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater as dificuldades e demandas e potenciais do circuito turístico do município de Santos Dumont, compreendendo o Museu Cabangu, casa onde nasceu Alberto Santos Dumont, reconhecido como pai da aviação e consagrado por lei, patrono da aeronáutica brasileira, a represa onde Ponte Preta e o Caminho Novo, uma das trilhas da estrada real. Eu quero não só passar a palavra ao deputado coronel Henrique, autor do requerimento, que deu origem a esta reunião, para suas considerações iniciais, mas também quero parabenizá-lo por esta preocupação. O coronel Henrique hoje é o deputado que representa a nossa Comissão de Agricultura, tem feito um belíssimo trabalho à frente, mas nunca deixa de comparecer sempre aqui nesta Comissão de Turismo e Gastronomia pela sua compreensão da importância do turismo, da importância da cultura no Estado de Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, cumprimentar cada um de vocês que estão aqui hoje, presente a esta audiência, e dizer da importância para esta Casa, a presença de todos vocês, e a importância para esta comissão também, onde a gente pode fazer esse debate. E quero também, coronel, passar desse momento a presidência para a V. Exª, em função de eu ter um compromisso em Formiga, representando a Casa, numa audiência, numa reunião também do Ministério do Turismo, onde vamos discutir a questão do Lago de Furnas e todo o turismo daquela região centro-oeste mineiro. Então, por esse motivo, eu passaria, neste momento, a presidência para o nosso autor do requerimento, para que ele possa conduzir os trabalhos e peço licença para que eu possa me ausentar deste plenário. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assumo a presidência desta sessão. Registo a presença também do deputado Cristiano da Silveira, que muito nos honra com a sua presença. deputado Betão, senhoras e senhores convidados. Esse é um momento muito especial para mim. No primeiro dia da abertura dessa Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, eu já apresentei esse requerimento para tratarmos desse assunto. ato contínuo, eu estive no Ministério do Turismo em Brasília, me reunindo com a equipe do Ministério do Turismo e já apresentando a temática de Santos Dumont como prioridade, pois eu acredito que Santos Dumont hoje tem um simbolismo todo especial nesse momento que o Brasil vive. Estamos no momento de resgatar valores, estamos no momento ideal para que antigos heróis nacionais, que durante tantos anos tiveram esquecidos, possam ter a sua memória reverenciada. E nada mais justo do que a nossa cidade de Santos Dumont, que tem no seu nome, o nome do nosso Alberto Santos Dumont, um herói nacional, um dos homens mais importantes do mundo no século XX, em que não é somente o pai da aviação. Santos Dumont também é o pai da inovação. E hoje falamos tanto em globalização, em inovação, em geração Y, e temos a certeza que Santos Dumont, numa figura ímpar, representa tudo isso. E os seus feitos não deverão ser esquecidos. Uma nação que não reverencia o seu passado, um povo que não conhece a sua história, é um povo que já cresce enfraquecido. Acredito que no pilar do heroísmo e da capacidade intelectual de Santos Dumont, nós poderemos construir um Estado mais sólido, mais coeso e mais forte. e através dessa máquina propulsora que é o turismo. Temos hoje um mineiro, ministro do turismo, que manda aqui o seu representante, em que eu agradeço o Cristiano Araújo Borges, agradeço a sua presença. Vou deixar você por último, justamente para que você escute, e essa audiência tem esse principal objetivo, é de que possamos escutar os atores que estão envolvidos nesse processo, pessoas que possuem um amor intenso por aquela terra e pela história daquela cidade. História essa que não se restringe somente a Alberto Santos Dumont. A região da Zona da Mata, a nossa Serra da Mantiqueira, tem um passado bem anterior com relação a nossa cultura dos laticínios. Ali foi construído o primeiro laticínio da América do Sul, e aí temos também o valor nessa audiência, prezada Marina, da nossa gastronomia, o tradicional queijo do Reno, que tem em Santos Dumont a sua base, a sua semente para o mundo, e diversas outras belezas naturais. Eu tenho certeza que cada morador de Santos Dumont, que nos brinda aqui com sua presença, tem uma história para contar. E eu acredito que com a liderança, e aí eu me comprometo com esse papel como parlamentar, fazendo valer o poder que essa casa legislativa tem, que aqui é a casa do povo de Minas Gerais, aqui é a casa onde o povo, através dos seus representantes, tem que se fazer ouvir. E por isso me sinto feliz em ver a nossa plateia repleta, de ver essa mesa repleta de pessoas interessadas em discutir esse tema. Que mais uma vez eu insisto, é que possamos construir algo que nunca foi construído antes, que possamos pensar fora da caixa, de não fazermos como foi feito até hoje, fazermos diferente. E eu coloco um destaque todo especial e agradeço ao Coronel Eduardo, que representa o nosso Brigadeiro Belintane, comandante da nossa Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a nossa EPICAR, e também o Tenente Coronel Ronald, que está na mesa. Porque eu tenho certeza, prezados coronéis, que o Museu Cabangu passará também por um abraço acolhedor da nossa Força Aérea Brasileira. As nossas Forças Armadas têm nos seus valores o culto dos seus heróis. Tenho certeza que a EPICAR já presta um inestimável serviço de segurança e manutenção daquelas instalações, mas em conversa com o Brigadeiro Bermudes, no dia dos 70 anos da EPICAR, ele já me adiantou que ele tem um carinho todo especial pelo Museu Cabangu, que certamente os cadetes que frequentaram a EPICAR têm uma história relacionada com aquele museu. Quando o Brigadeiro me relatou que eles iam de trem, saíam da EPICAR de trem e iam para o Museu Cabangu. Então nós podemos resgatar, através dessa história e desses valores, todo o papel primordial que aquela cidade tem no contexto de Minas Gerais e do Brasil. E aí diversas outras ideias que nós iremos discutir aqui. Eu, como disse, hoje o momento é muito mais de escutar do que de falar. Agradeço a presença de todos, já nominados pelo professor Irineu, mas destaco aqui o Fred, nosso secretário de Turismo lá de Santos Dumont. Estivemos juntos lá no dia da cavalaria, lá no quarto esquadrão de cavalaria mecanizada, a nossa unidade de cavalaria, em quem eu saúdo os demais integrantes daquele esquadrão tradicional de Santos Dumont, que nos honram também com a sua presença. E dizer, como eu disse no início, é um momento muito importante para mim, tenho certeza que é um momento muito importante para o senhor Tomás, que está aqui certamente emocionado com essa oportunidade. E vamos fazer, dessa manhã, uma manhã produtiva, em que possamos sair daqui com encaminhamentos para que não fiquemos somente no discurso e que possamos passar para as ações práticas. Ao longo da audiência, eu irei me manifestando. Antes de abrir para os convidados, eu vou franquear a palavra aos deputados presentes para a saudação inicial. Registo também a presença do deputado professor Clayton, que muito nos honra com a sua presença. Passo primeiro a palavra ao deputado Betão, que solicitou que fizesse uma saudação rápida, que parece que ele tem um outro compromisso. Agradeço ao deputado Betão a presença. Estivemos juntos, numa audiência pública em Juiz de Fora, e estamos aqui hoje, ombreados, lutando por mais uma cidade da nossa querida Zona da Mata, que é Santos Dumont. Tem a palavra ao deputado Betão. Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer aqui ao coronel Henrique por poder me estar passando e parabenizá-lo pela realização dessa audiência, coronel. Eu faço parte da Comissão também de Direitos Humanos e nós estamos com saída daqui a poucos minutos para Barão de Cocais, para ver uma outra agenda, que todos têm noção do que está acontecendo. E queria cumprimentar toda a população de Santos Dumont, que está nos assistindo, através das vereadoras Cláudia, Sandra e dos vereadores Conrado e José Abud, presentes aqui nessa sessão. E dizer que a Zona da Mata Mineira, aquela região toda ali de Juiz de Fora, de Santos Dumont, Dumont, Eubank, as cidades vizinhas, aquela área, é uma área que nós precisamos ajudar a fazer uma discussão, coronel, sobre como melhorar essa questão do turismo, onde você tem diversos elementos naquela região em que nós podemos explorar. E eu acho que essa audiência aqui está dando um pontapé inicial com a discussão, tanto da fabricação de laticínios na região de Santos Dumont, mas nós temos lá também a região de Conceição do Formoso, que já está sendo feito também um projeto para poder estar fazendo uma discussão de ecoturismo naquela região, que pode se integrar às demais áreas, também à cidade, ao município de Juiz de Fora, de Lima do Arte. Quer dizer, nós temos um vasto campo para poder estar explorando. Infelizmente, eu não vou poder participar da audiência, mas eu vou assisti-la depois, através do YouTube, porque as sessões, elas ficam guardadas lá, as pessoas podem assistir essa audiência pública, através do YouTube, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para poder me interar do assunto e, com certeza, deputado, colocando o nosso mandato totalmente à disposição para fazermos essa discussão. Então, agradeço mais uma vez, ter sucesso aí nessa audiência. Obrigado. Muito obrigado, deputado Betão. Antes de passar a palavra aos demais deputados, eu gostaria de registrar aqui a presença do senhor Roberto Luciano Fagundes, que engrandece com a sua presença. Muito obrigado. Nós fizemos esse convite, diríamos que faríamos, e o senhor está aí. Registrar a presença dos vereadores José Neto, vereador da cidade de Santos Dumont, vereador Conrado, também vereador da cidade de Santos Dumont. Cadê o Conrado? Conrado está ali. Teve ontem à tarde já no gabinete, não é, Conrado? Muito obrigado pela presença. Vereadora Sandra Cabral, vereadora Cláudia, também do município de Santos Dumont, muito obrigado. O senhor Mário Faria, assessor do Turístico do Caminho Novo. Já registrei aqui, já cumprimentei, mas registro a presença da senhora Vivem, esposa do Filore. Muito obrigado pela presença. Eu sei da batalha de vocês para divulgarem esse evento e de abraçarem essa causa em Santos Dumont. E é só através de uma participação em conjunto com o envolvimento da população que nós conseguiremos construir algo novo. Passo a palavra ao deputado Cristiano da Silveira e agradeço a presença do deputado Betão, que parte para uma outra missão. Deputado Cristiano da Silveira, tem a palavra. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar aqui o coronel Henrique, parabenizá-lo pela iniciativa, trazer a discussão do potencial das possibilidades do turismo da cidade de Santos Dumont, no contexto de Minas Gerais, aqui para essa comissão. Acho que uma das boas iniciativas que a Assembleia teve nessa legislatura foi criar uma comissão que discutisse o turismo e a gastronomia no nosso estado. E isso se justifica, Cláudia, nossa vereadora Santos Dumont, a pessoa da Cláudia cumprimentar toda a população de Santos Dumont que está acompanhando essa audiência, as lideranças, os gestores. Essa iniciativa se justifica porque Minas tem um potencial extraordinário de turismo na lógica do desenvolvimento econômico. Quando a gente analisa o perfil do nosso estado, e o Roberto me presenteou com uma boa exposição quando comecei a me interessar um pouco para esse assunto, a gente percebe que Minas Gerais tem um potencial inexplorado ainda muito grande, seja pelos nossos patrimônios tombados pela Unesco, seja pelo número de parques que nós temos nacionais e estaduais dentro do estado, seja pela nossa gastronomia, seja por uma série de elementos que Minas tem que são muito robustos no cenário de potencial turístico. É verdade que hoje, respondendo em torno de 8% da nossa economia, nós ainda estamos gatinhando. Em algum momento o estado, acho que foi mais incisivo quando pensou a ideia do roteiro da Estrada Real, quando pensou a constituição dos circuitos turísticos, mas isso depois, com algum tempo, veio perdendo força. E hoje, majoritariamente, o turismo no nosso estado, e no Brasil não é diferente, ele é muito feito pela iniciativa privada, a iniciativa privada que faz os investimentos mesmo. Cabe o poder público ser indutor, indutor na promoção, indutor na formação, indutor na capacitação, criando as condições para que o negócio aconteça. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar. O coronel Henrique, quando chama essa discussão, ele também está dizendo que nós precisamos ter um olhar para uma nova economia. A sociedade do século XXI está mudando o seu perfil de economia. Se, no passado, a indústria, coronel, respondeu por 11%, por exemplo, respondeu majoritariamente pelo PIB do nosso país, hoje não responde por mais do que 11%. Nós estamos falando de um indicador que é parecido com a era pré-Vargas. Hoje, então, quando você analisa a composição do nosso PIB, a industrialização do modelo que nós conhecíamos mudou. Falando de uma nova sociedade, do mundo tecnológico, da mecanização da mão de obra, da informação, eu penso que a economia vai estar muito alicerçada em um outro modal, vamos chamar assim, mais do lazer, do entretenimento, da gastronomia, da economia criativa. E a gente precisa estar preparado, porque, se o mundo vai caminhar nesse sentido, acho que quem estiver mais na frente e conseguir observar, enxergar isso, vai conseguir responder as questões que vão surgindo aí nessa demanda. Eu falo que, às vezes, a gente visita algumas cidades e vai muito em campanha de prefeito, acompanha a campanha de prefeito, e levar a indústria para a cidade é a principal promessa. Nós vamos ganhar a prefeitura, depois nós vamos ganhar, nós vamos trazer uma empresa que vai gerar mil empregos. Isso não existe. Isso daí só existe na cabeça do político que faz a promessa na campanha, do prefeito, do deputado, e aí cabe a eleição, o cara não dá conta de levar a indústria, porque não existe isso, o cara não vai... Pô, você é meu amigo, eu te acho um cara simpático, então vamos montar uma empresa que vai gerar meu emprego, não é isso. que leva alguém a fazer um grande investimento, até logística, recurso natural disponível, mão de obra, custo operacional, custo tributário, enfim, não é isso. E nós não vamos conseguir colocar a indústria que gera meu emprego em tudo quanto é canto, pelo menos em mim, dos 853 municípios mineiros. E nós temos que ter esse olhar, então, de uma outra perspectiva da economia. Às vezes, nós que somos agentes públicos, a gente despreza o óbvio, não é? Está ali, e já está ali há muito tempo, mas nunca foi lapidado, nunca foi estimulado, nunca foi incentivado. Então, e Santos Dumont, por essa característica, e quando veio a proposta do coronel tratar a gastronomia na lógica do queijo, tipo reino, e Ana Paula, sempre produtora, sempre me falou da importância dessa certificação, desse reconhecimento para a identidade, produto de origem, para ter essa identidade. É um olhar importante, acho que vai ser legal essa provocação. E, por outro lado, também, Santos Dumont, no sentido de um ponto de interesse, o pai da aviação, patrono da aviação brasileira e da aviação mundial, da relevância que o Santos Dumont tem no contexto também do desenvolvimento tecnológico, porque nós temos hoje na lógica da aviação. Então, as pessoas precisam conhecer. E o Museu de Cabangu tem um potencial extraordinário, mas também acho que é pouco potencializado dentro de tudo que pode representar. Isso tudo envolve uma série de atores. O que o Estado pode ter de política para o fomento? O que nós podemos estabelecer de relações e parcerias institucionais? Ora, nós temos o Instituto Federal em Santos Dumont, nós temos associações comerciais, nós temos a cadeia das produções do queijo. Como é que a gente faz uma articulação dos atores que podem, então, ter um papel nessa organização? Então, é um primeiro passo. O Coronel Henrique está jogando luz aqui a uma discussão que tem que ser feita, é necessária. E é engraçado que também, como dizem, desprezando o óbvio, eu que venho lá do Campo das Vertentes, São João do Rei, que é uma cidade turística, com turismo forte ali, combinado com Tiradentes muito próximo, na trilha dos Inconfidentes, me ocupei muito pouco do tema do turismo nos últimos anos. E eu estou tentando, nesse mandato, a partir dessa provocação que nós tivemos lá, debatendo a reforma administrativa, que a gente achava que o turismo tinha que estar distinto ali, por isso tudo que eu estou dizendo, mas, no final das contas, não sendo possível que a gente pudesse garantir, pelo menos, a presença da política pública nessa área. E eu falava que, para Minas, era um momento extraordinário dentro do contexto nacional, porque o único ministro mineiro é o ministro do turismo. O presidente da comissão hoje do turismo na Câmara é outro mineiro. Então, eu falo, o negócio, para nós, eu acho que tem um alinhamento que é interessante, nós podemos trabalhar isso. Então, eu quero o que dizer também dessa nossa preocupação e compromisso, já tinha dito isso para o Roberto, de continuar pautando o turismo agora para esse mandato. Nós estamos fazendo um negócio interessante, Coronel, no norte de Minas, a região é tão pobre, e lá vocês sabem que o convívio com a seca é dramático, e nós estamos tentando outras alternativas da economia naquele local. E está bacana que nós estamos conseguindo avançar ali no parque da Serra Geral e do Talhado. Inclusive, eu mudei o nome do parque no projeto ali que nós apresentamos, a pedido das comunidades, Porteirinha e Serra Geral, colocando Serra 9 e Talhado. E agora está começando a ter um turismo até espontâneo, sabe? Porque é uma área de interesse natural. Começaram os cursos pelo Senar de formação em turismo rural. Então, devagarzinho, já estão começando as pessoas com construir chalézinho, organizando ali, está um negócio que está começando a ficar interessante. Vai ser alternativa econômica para uma região que, além de todas as dificuldades que outras regiões já têm, pela presença daquilo que possa ser um grande empregador, que a gente falava aqui da industrialização, tem ainda que enfrentar o drama do convívio com a seca, que também não lhes dão muita alternativa na área da agricultura e da criação de animais. Então, está bacana. E acho que Minas vai ser isso. Minas pode ser um grande doutor da economia e do turismo no nosso país. Olha que o nosso aeroporto, aquele dado que você nos trouxe, o aeroporto de Confins, considerado já o terceiro melhor aeroporto do Brasil e com um volume de mais de 5 milhões de voos a ano, de voos domésticos. Então, nós temos aí muita coisa boa para fazer. Então, eu quero aqui depositar o nosso carinho, os nossos parabéns e também no que pudermos ser parceiro nessa construção, deixar o nosso mandato à disposição. A gente que já teve a oportunidade de ser parceiro de Santos Dumont na luta pela saúde, na luta na questão do esporte, da infraestrutura, tivemos vários momentos em Santos Dumont e em outras pautas com a educação, acho que podemos também, nesse mesmo carinho, estar somando no esforço de ter o turismo e a gastronomia, é claro, como um diferencial competitivo para a cidade, para a geração do emprego e da renda. Então, obrigado, desculpe o senhor alonguei, eu vou ouvir um pouco aqui os convidados, mas depois eu vou precisar sair, que nós temos aí um convite do presidente da casa, de uma reunião do Colégio de Líderes, para organizar um pouco a pauta das votações. Aí eu vou precisar me ausentar, mas quero ouvir um pouquinho aqui os convidados, para a gente somar um senso médio. Obrigado, parabéns, coronel. Muito obrigado, deputado Cristiano da Silveira. Registro aqui, ao meu lado, a presença do senhor José Zeralde Almeida, nosso diretor da administração de Santos Dumont, nessa ocasião representando o prefeito. Tem um local reservado aqui, ao meu lado direito, justamente por representar a liderança do Poder Executivo. Registro também, já citado pelo Cristiano, deputado Cristiano, a senhora Ana Paula, do Laticínio Ribeiro Fonseca, nosso primeiro Laticínio da América Latina, que faz parte da marca da nossa querida Minas Gerais. Passo a palavra agora ao deputado professor Clayton, se desejar as suas considerações iniciais. Bom dia. Obrigado, coronel Henrique. Saúdo, deputado Cristiano da Silveira. Não vou nominar todas as pessoas aqui, até para poupá-los. São muitos convidados. Quero, primeiro, parabenizar, coronel Henrique, a sua iniciativa de convocar essa audiência. Eu passei aqui, mas para reforçar a questão dessa comissão. O Cristiano falou muito bem. É uma comissão extraordinária da qual eu faço parte. essa comissão extraordinária de turismo e gastronomia, que foi uma iniciativa da mesa da Assembleia, da qual o deputado Cristiano faz parte, nesse momento em que o Estado passa por essa crise, mas nós temos visto algumas soluções. E eu tenho a plena convicção de que uma das soluções para a geração de emprego, para a resolução da crise fiscal, é o turismo. Roberto tem sido frequente aqui nas nossas reuniões, que acontecem todas as quintas-feiras, às 16 horas, as reuniões ordinárias. Eu sou historiador, então, nesse momento, eu sou até tentado a falar um pouco de Santos Dumont, sou mestre em História do Brasil, mas vou poupá-los disso, porque os senhores e as senhoras aqui sabem muito bem. Só que é muito triste o que nós fazemos com o memorial e com as pessoas que deixaram a sua marca na história. Nós não deveríamos ter essa audiência aqui. Essa audiência não deveria estar acontecendo. Nós não deveríamos estar discutindo aqui o turismo em Santos Dumont, porque ele já deveria ser algo de política pública, de política de Estado, não de política de governo, mas de política de Estado. Eu cito dois exemplos aqui que podem somar a discussão dessa audiência. Primeiro, eu sou do sul de Minas, sou de Varginha, do lado de Três Corações. Quando a prefeitura de Três Corações resolveu resgatar ali o memorial da Casa Pelé. E o que aconteceu, a partir de então, com a Casa Pelé? Recentemente, eu estive lá e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que passam pela Casa Pelé todos os dias. Estavam lá as assinaturas, eu fiz questão de dar uma olhada no livro. Tinha lá turistas da Colômbia, turistas da Suécia, gente que veio para o Brasil e que quis conhecer onde o maior jogador de futebol de todos os tempos morou. E a gente sabe, no exterior, o apelo que tem em Santos Dumont. É impressionante, Santos Dumont é muito mais valorizado na Europa do que aqui no Brasil. Quando a gente pega, me desculpe até o tema, um lixo como aquele guia politicamente incorreto da história do Brasil, porque não pode ser chamado de livro, um lixo, que inclusive tenta até desmistificar e tenta até fazer um revisionismo histórico, falando que Santos Dumont não foi tudo isso, nós ficamos tristes porque é um brasileiro que escreve esse tipo de coisa. Cito também aqui o que aconteceu com uma cidadezinha que não fica muito longe de Santos Dumont chamada Alagoa, que é uma cidade muito pouco conhecida pelos mineiros, mas hoje todo mundo sabe o que é o queijo da Alagoa. E como que se chegou a uma receita de excelência a ponto desse queijo hoje ser considerado o melhor parmesão do mundo, onde naquele pequeno município 80% das pessoas hoje vivem da fabricação e vivem do comércio do queijo da Alagoa, que é também outra vocação que a cidade de Santos Dumont tem e por isso a discussão nessa manhã. Nós estamos num momento em que o governo do Estado precisa olhar para o turismo, ele precisa olhar para a gastronomia, ele precisa olhar para a capacidade que esse Estado tem de fazer a coisa acontecer. Eu estava ontem em postos de caudas, deputado Coronel Henrique, deputado Cristiano da Silveira. O que está acontecendo com o Circuito das Águas é um descaso, um problema seríssimo, sendo que nós temos ali no Circuito das Águas uma possibilidade de mobilizarmos o turismo onde você tem já uma capacidade de leitos, de lugares para serem visitados. Estou à frente de um grupo de parlamentares em defesa do nível médio, desculpa, do nível mínimo do Lago de Furnas, a cota 7,62. Os mineiros precisam descobrir a grande riqueza que nós temos no Circuito das Águas, no Lago de Furnas, na Zona da Mata. E, para isso também, nós precisamos de uma política desse Estado, que é uma política de publicizar essas coisas. Por isso, Coronel Henrique, eu quero deixar aqui o mandato à disposição, dizendo que todos os requerimentos que forem discutidos e forem apresentados para o senhor aqui serão, por mim, defendidos e aprovados na Comissão de Turismo e Gastronomia. Então, o senhor pode contar desde já. Quero, mais uma vez, parabenizá-lo. Vim aqui para deixar o meu apoio, porque onde o Coronel Henrique está pode ter certeza que tem coisa boa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Clayton, pelas palavras e pela amizade. Nós vamos passar agora a ouvir os oradores previstos e, até para orientar a todos, os oradores previstos vão ter um tempo de 10 minutos, cada um prorrogável ou não, de acordo com a necessidade, mas todos os demais, após a manifestação inicial, terão oportunidade de fazer uso da palavra. Só solicito que façam inscrição com o pessoal da assessoria e todos que desejarem poderão falar. Nós temos tempo e eu vou abrir inicialmente, se o presado José Geraldo permite, eu vou abrir a palavra para o José Geraldo, mas imediatamente passar para o nosso secretário de Turismo de Santos Dumont, o Frederico, para que ele possa fazer uma exposição geral. Porque eu acho que nós temos que ouvir a cidade. Eu comento que eu saí do exército nativa, mas o exército não saiu de mim, coronel Eduardo. A hierarquia, ela está sempre presente no respeito a essas questões de manifestação hierárquica aqui dos poderes relacionados com o interesse dessa audiência especificamente. Então, passo a palavra ao senhor José Geraldo, nessa ocasião, representando o nosso prefeito Carlos Alberto. Agradeça o nosso prefeito a participação do secretário, a participação do senhor, a participação da população. Eu sei que o prefeito hoje teve um compromisso de ordem pessoal inadiável, mas agradeça, mande um abraço e diga que a Assembleia está à disposição do povo de Santos Dumont. A palavra é do senhor. Imediatamente a gente passa a palavra para o Frederico para falar pela Secretaria de Turismo do município. Primeiramente, bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar o coronel Henrique pela grande iniciativa tomada nessa audiência. Não só eu agradeço, mas o senhor ilustre prefeito Carlos Alberto de Azevedo agradece de maneira sensível, exemplar, desse seu nosso convite para essa audiência pública. E em seu nome eu cumprimento os demais deputados aqui presentes, estendo a todos a Assembleia Legislativa. cumprimento aos ilustres vereadores de Santos Dumont aqui presentes, aos empresários, todos os empresários e ao povo em geral de Santos Dumont. E, senhores deputados, eu vou dar de início um perfil atual de Santos Dumont para que sejam tomadas medidas no sentido do turismo em Santos Dumont. Santos Dumont hoje tem 47.269 habitantes, com estimativa de 55 mil hoje. Esse é o censo de 2010. A nossa arrecadação hoje compreende em 88.242.000 reais. Hoje nós temos 1.407 funcionários. entre concursados e contratados. Compreende uma Câmara de 13 vereadores. Nossa folha de pagamento hoje atinge 52% da arrecadação. E nós temos uma dificuldade tamanha para desenvolver os projetos vista a crise financeira do Estado. atualmente que nos antecedeu. O Estado ficou devendo à Prefeitura de Santos Dumont essa última gestão de 17 milhões aproximados. Mas já foi feita a renegociação e estamos no aguardo. Pois bem, sobre o turismo. Em fevereiro deste ano teve que ser fechado o Cabangu por iniciativa do presidente da Fundação Casa Cabangu. deu um constrangimento tamanho em Santos Dumont. Digo isto porque toda a imprensa brasileira praticamente Rádio Globo, Rádio Itatiaia, todos os jornais em Juiz do Fórum, Estado de Minas, o Estadão de São Paulo teve uma interferência e tivemos que dar uma explicação plausível ao ocorrido. inclusive de até uma imprensa peruana que nos entrevistou. Mas o prefeito Carlos Alberto de Azevedo não deixou a peteca cair. Nós temos que resolver o problema do Museu de Cabangu. Nós temos uma prova aqui presente do nosso lado. Mandou convocar e convidar ao senhor Tomás, que é o presidente da Casa de Cabangu, para resolver o problema definitivamente inicial da dívida do Museu de Cabangu. Fizemos uma reunião, foi proposta na sala, na mesa, uma dívida de 87 mil reais. Imediatamente, o prefeito Carlos Alberto de Azevedo sanou essa dívida. Imediatamente. Pois bem, todas as dívidas foram pagas no ano passado, o museu ficou intacto, sem dívida nenhuma, foi reaberto, comunicamos toda a imprensa a reabertura do museu e o prefeito nunca se esquivou do problema do Museu de Cabangu. O que acontece hoje no Museu de Cabangu? A prefeitura, realmente, com esse orçamento, nós gastamos 32% desse orçamento na saúde. A prefeitura hoje não tem disponibilidade de ajudar o museu de forma alguma no aspecto estrutural de construção do que realmente necessita para o Museu de Cabangu. Nosso secretário vai falar daqui a pouco, hoje, o Museu de Cabangu, para funcionar, digamos, de 70% a 80%, precisa de 4 milhões. 4 milhões. mandamos um projeto e eu entreguei pessoalmente ao ministro, na época, Roberto Freire, um projeto de 12 milhões. Essa gaveta nunca foi aberta. Essa gaveta permanece o projeto fechado dentro da gaveta. Mas todas as possibilidades possíveis criadas para a recuperação do museu e do turismo em São Zumão, o prefeito tem feito. Há já visto, inauguramos a ponte do Formoso semana passada e inauguramos um poço artesiano de 13 mil litros hora, o que funcionava era 1.500. O Sebrae nos procurou sobre o projeto lá do Formoso do turismo em São Zumão. O que é o Formoso? O prefeito tranquilamente aceitou. Hoje, nós temos aproximadamente 3 mil desempregados em São Zumão nessa população toda. Está abaixo do índice nacional. Mas nós temos três vagas. Veja bem, inaugurou agora recentemente deputado. Uma loja em São Zumão para 10 vagas teve mil candidatos para fazer o exame seletivo. Estou aqui presente hoje para contratar, conversar a priori duas empresas para a gente fazer o nosso concurso público exigido pela justiça, pelo Poder Judiciário. Então, esses problemas vão acarretando, fica o orçamento totalmente estrangulado. mas, deputado, e a Assembleia Legislativa, o prefeito está totalmente à disposição para alavancar esse turismo. Não só no museu. Eu sinto, às vezes, o problema da gastronomia do queijo. Eu, infelizmente, eu tenho que noticiar aos senhores, parece que alguns sãs do Moreno já estão sabendo, já estão sabendo. Nós vamos ter muita dificuldade no queijo, viu, Ana, Paulo? Vou te explicar por quê. A Porto Alegre vai inaugurar um laticínio, Antônio Carlos, com capacidade de captação de 400 mil litros dia de leite. São Zumão vai inaugurar aquela lei com capacidade de 100 mil litros dia, só para aplicar queijo Minas Frescal para vender para o supermercado Guarabara, no Rio. Então, fica, às vezes, a gente enterrado de desenvolver tais projetos, mas eu tenho certeza que essa iniciativa do coronel aqui vai nos ajudar e muito. E nós vamos te agradecer a todos os munícipes de São Zumão pela essa bela iniciativa sua e, coronel, qualquer medida a serem tomadas nesse sentido, a Prefeitura de São Zumão com certeza vai estar do seu lado. Independente de hora e tempo e reuniões, nós estamos à disposição de V. Exª e da Assembleia Legislativa. trouxemos esse contingente de munícipes de São Zumão para, inicialmente, apreciar essa sua iniciativa. Eu tenho certeza que não vai ficar no papel. Então, em nome do prefeito, em nome dessa população, em nome desses munícipes aqui presentes, nós agradecemos todo o seu trabalho, a sua iniciativa e, de coração, será bem-vindo em São Zumão. Muito obrigado a todos e desejo um bom curso para nós, uma boa audiência que nós estamos aí para ser ouvidos e qualquer reclamação e estou à disposição. Muito obrigado, senhor Zé Geraldo. Coronel, pela ordem? Pois não. Deputado, professor Pleito. Só uma pergunta para o senhor, senhor Zé, qual que é a manutenção, o custo de manutenção, o custo mensal da manutenção do museu? Hoje a prefeitura repassa 10 mil reais. 10 mil reais apenas só para manter os funcionários. Esses 10 mil seriam suficientes para manter... Não, não é nem longe disso. Acredito, professor Cleiton, que nós temos aqui o senhor Tomás Castelo Branco, que é o presidente, eu acho que no momento dele ele vai esclarecer... Mas antes disso, fica longe disso. Muito obrigado. Mas eu não sei se, acho que no momento certo o nosso Tomás Castelo Branco vai esclarecer esses custos. Eu, como disse, eu vou passar imediatamente a palavra para o Frederico, porque eu tenho... Nós temos conversado, não é, Frederico? E tenho visto o belo trabalho que você tem feito na questão do planejamento, na questão da escrituração e de outras ações no sentido de buscar financiamento do Prodetur, e aqui a importância do nosso representante do Ministério do Turismo, que ao longo dessa audiência, eu tenho certeza absoluta, Frederico, que tudo o que você falar vai impactar muito o nosso representante do Ministério do Turismo, que vai, como mineiro que é, vai ter nas suas informações os demais presentes, informações para levar lá para o nosso Ministério do Turismo e ser uma mola propulsora dessa nossa missão. Pois não, você tem a palavra, dez minutos, e se precisar, prorroga. A palavra é sua, muito obrigado pela presença. deputado, primeiramente, gostaria de agradecer, assim como todos estão agradecendo, mas essa oportunidade, que para Santos Dumont é enorme, não lembro de outro caso, que tivemos um apoio, que eu gostaria de deixar claro, inclusive espontâneo, como foi do deputado, que fez um caminho inverso, não é, deputado? nos procurou para nos ajudar, ao invés de a gente ter que ficar sempre buscando ajuda, e isso foi muito importante. Agradecer a presença de todos, e principalmente, deputado, do pessoal que está aqui nos assistindo, que vieram lá de Santos Dumont, pessoas que, às vezes, faltaram ao seu serviço, pediram licença, para poder acordar cedo e estar aqui apoiando essa iniciativa nossa, que é de suma importância. Hoje, deputado, o turismo de Santos Dumont, basicamente tem um poder enorme de expansão, só que está sendo pouco explorado. Um dos principais motivos, hoje, o que seria, está sendo objeto de debate aqui, que é o nosso carro-chefe, o museu, a Casa de Cabangu, vem passando por uma situação realmente muito difícil. Essa crise que tem pego, principalmente o Estado de Minas Gerais, acaba repassando para os municípios, afeta de uma maneira que a Prefeitura, como o Zé Geral deixou claro, não consegue fazer um apoio, dar um aporte suficiente para que o museu se mantenha em um estado mínimo de funcionamento. Nós temos lá hoje, no museu, uma situação que, há 15, 20 anos atrás, não se encontrava. Nós temos galpões para expor lá, que estão interditados pelo Corpo de Bombeiros. Hoje, o risco de queda dele é grande. Acredito que, no projeto que nós temos aqui, e o que foi levantado, é até uma questão de, infelizmente, demolir e construir outro. Dificilmente consegue-se aproveitar o que tem ali. Hoje, no museu, costumo conversar com o pessoal que é até difícil para nós que nós investimos em marketing e convidar as pessoas para vir conhecer o nosso museu, porque um pai de família de fora de Santos Dumont, que venha desavisado, se não trouxe alimento, não tem um lanche para vender, não tem água, um refrigerante, porque a nossa lanchonete, que é uma área linda, externa, o museu, que tinham quatro quiosques com telhado de sapê, hoje é basicamente ruínas que sobraram lá, também está interditado por falta de condições mínimas para que funcione ali o estabelecimento. Além disso, tem a casa de Alberto Santos Dumont, que, por mais que esteja, a condição dela seja apresentável, precisa de uma reforma na parte elétrica. Temos a área administrativa, que, se não me engano, foi em 2006 que foi construída, não é isso, Tomás? A sede administrativa, que está em boas condições, porém também falta uma sala climatizada para que possam ser guardados acervos que demandam um cuidado maior. Então, hoje, deputado, o que acontece? Como o Zé Geral deixou claro e explicou muito bem, o município de Santos Dumont não tem como arcar com o que hoje já é necessário, uma reforma grande para que o museu tenha um funcionamento pleno, que nós possamos convidar os turistas para vir a Santos Dumont, conhecer, conhecer a história do pai da aviação. E, para dar exemplo, a população quer abraçar o museu. Nós tivemos um evento lá, há dois meses atrás, que foi um encontro espontâneo entre representantes de motociclistas, de carro antigo, que, no total do dia, estima-se que tiveram mais de 10 mil pessoas presentes no museu. Foi um evento sem precedentes, nunca se viu um movimento tão grande e nem teve tanta propaganda. Ou seja, a população quer abraçar o museu, mas o museu precisa ter uma condição melhor. Agora, não falando apenas do museu, nós temos em Santos Dumont um polo gastronômico, nós temos restaurante lá que é referência na região, que serve traíra sem espinha, todas as cidades que eu vou ao entorno. Sempre que eu falo de Santos Dumont, tem aquele restaurante do Cirola, desculpe citar o nome aqui, mas temos vários outros bares, tem uma noite muito agradável em Santos Dumont, eu costumo dizer que, felizmente, Santos Dumont é um município que você pode ficar duas, três horas da manhã na rua, tranquilamente, dificilmente você vai ter um assalto ou algo do tipo. Temos um turismo ecológico um potencial enorme, por exemplo, Conceição do Formoso tem sete cachoeiras só lá. Temos uma cachoeira, Cachoeira da Fumaça, com uma queda de mais de sete metros de altura. Temos a represa da Ponte Preta, que é belíssima, tanto quanto está no seu período de cheia, quanto quando está vazia. Há uns anos atrás, tínhamos um evento como o Offroad, temos o evento de encontro de pipeiros, de peiros. Temos também a represa de Chapéu Duvas, que fica na área da Antigadores, que era um patrimônio, um município, um vilarejo, que teve que ser mudado de local para que tivesse a represa, e hoje acabou que a represa, na sua cheia, deixou só a igreja, que é linda a igreja, e ela fica ilhada. Então, tem muito turismo também para pesca nesse local. E sabemos que hoje, principalmente, é um cenário do país todo, mas o Estado de Minas Gerais, inclusive, é o Estado que mais tem patrimônio tombado no Brasil, se não me engano, na América do Sul também. E o principal turismo lá é o gastronômico e ecológico, que é o Polo de Santos Dumont. Então, acredito que, com a oportunidade que vocês estão nos dando, e com um incentivo, nós sabemos da situação do Estado, realmente, a crise está pegando pesado, mas eu não consigo enxergar o turismo como um gasto, é sempre um investimento, porque isso traz retorno. E hoje, a Prefeitura precisa muito da ajuda que está sendo iniciada aqui por vocês, para que nós possamos dar seguimento, possamos incentivar o turismo em Santos Dumont, que já foi forte em uma época, mas, infelizmente, por falta de meios de manter, acabou se perdendo o caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Frederico. A audiência, Frederico, é para você falar, sim, lá do bar do Cirola, da traíra sem espinha, é aqui, nós temos que divulgar Santos Dumont, nós temos que falar os nomes das pessoas e dos negócios daqueles que empreendem em Santos Dumont. Então, agradeço as suas palavras. Eu gosto muito, Frederico, quando você traz essas informações, porque, quando você fala das represas, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o José Geraldo, e ele ficou me devendo aqui a presença, de uma audiência pública que nós fizemos na Comissão da Agropecuária e Água Indústria, da qual eu sou presidente, sobre o potencial da piscicultura e da aquicultura no nosso Estado. Isso é mais um investimento, que eu já conversei com o Geraldo, é uma oportunidade de investimento em Santos Dumont, na questão da produção de peixe, justamente potencializando essa questão da nossa gastronomia. Eu passo agora a palavra ao senhor Tomás Castelo Branco, que muito nos honra com a sua presença, é um prazer conhecê-lo, eu conheci o senhor da imprensa, sempre acompanhando de perto as dificuldades do Museu Cabangu, e eu vislumbrava o senhor Tomás Castelo Branco, ainda como coronel do Exército Nativa, que eu ficava de mãos atadas, porque como que eu ia no Exército ajudar a Casa Cabangu? Então, talvez por esse sonho construído anterior ao mandato, na primeira oportunidade que eu tive, eu inverti o papel da Assembleia, como o Frederico bem disse. eu fui a Santos Dumont e ofereci, ofereci ajuda, e eu tenho certeza que o senhor, como um baluarte da defesa daquele nosso patrimônio, tem nessa manhã um momento especial, mas eu tenho a certeza que é muito mais especial para mim poder ouvir aqui o senhor nessa manhã. A palavra do senhor. Agradeço ao deputado coronel Henriques, em nome dele, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Eu gostaria de informar que eu represento uma fundação, que é a Fundação Casa de Cabangu, que há 70 anos, ininterrupta, defende aquele acervo que está ali. nós cuidamos do acervo de Santos Dumont antes da existência do museu. O museu é de 1973. A Fundação iniciou seus trabalhos em 1949. Então, nós tratamos daquilo com o maior carinho uma vez que fomos criados dentro do museu. Aquele museu morou na minha casa por 40 anos, coronel. Meu pai, quando Santos Dumont faleceu, em 1932, ele era o secretário do prefeito, Jacques Gabriel Pansardi. E, na ocasião, foi a primeira vez que pessoas da cidade de Santos Dumont visitaram a casa onde nasceu o Santos Dumont. E, lá chegando, o secretário do prefeito encontrou a casa violada e uma quantidade imensa de documentos, de fotos e de pertences que foram do Santos Dumont. Ele recolheu tudo aquilo, levou para a prefeitura, e o prefeito falou, olha, Castelo, você vai ter que levar isso para a sua casa para deixar que na prefeitura vai sumir. Então, ele guardou isso por 40 anos dentro de casa. Nós fomos nove filhos criados dentro de um museu. Então, nós temos por aquilo ali um carinho. E estamos lá até hoje voluntários por causa disso, coronel. por causa que fomos criados por amor a esta causa, que é a causa de Santos Dumont. A divulgação e o cuidado com aquilo que pertenceu a Santos Dumont. Então, nós estamos lá até hoje. Meu pai ficou por 40 anos como presidente dessa fundação. Eu já estou há quase 30. e como somos voluntários, poucas pessoas se propõem a exercer um cargo desse porque dá muito trabalho no Gaianada. É só por amor mesmo. Então, nós estamos lá dessa forma. Passamos, o Zageral citou aqui, no ano passado, para um período crítico, uma vez que, com a crise que assola o país, as prefeituras estão com dificuldade de repassar recursos para cuidar, especialmente da cultura. Eu costumo dizer que, quando falta dinheiro, a cultura é a que sofre primeiro, a cultura e o lazer. Faltou dinheiro para-se de estimular a cultura e o lazer. E aconteceu isso conosco. A prefeitura não tinha dinheiro, não conseguiu repassar. E, como eu tinha que pagar os funcionários para tomar conta daquele museu, eu fechei o museu. O Zageral citou aqui, eu avisei com antecedência e fechei, porque, se não tivesse funcionário para cuidar, como é que ia manter aquilo aberto? Nós temos ali um apoio inestimável da aeronáutica, nós estamos com representantes e eles cuidam daquilo ali e cuidam do parque, tomam conta para que aquele acervo não seja roubado, mas quem cuida do acervo em si somos nós da fundação e precisamos de funcionários para isso. Esse foi o motivo do fechamento. Foram quase dez meses. Quando o prefeito nos chamou, naquela mesma semana, e nos propôs, nós em uma reunião falamos, olha, eu vou acertar todo o mês de 2010, eu vou pagar metade agora e metade daqui a 20 dias, e fez isso mesmo. Pagou todo o valor daquele ano de 2018, nós saudamos todas as dívidas trabalhistas e saudamos a parte social, por exemplo. Um museu como o nosso, uma fundação como a nossa, se a gente não tiver a certidão negativa na mão, certidão negativa quer dizer, pagamento de fundo de garantia de NPS, aquele que é obrigatório. Se nós não tivermos com isso na mão, se por acaso a gente consegue captar recurso, e nós estamos tentando fazer isso, Coranão, não estamos parados, não. Nós temos cinco projetos e que foi feito de acordo com a ajuda da Associação Comercial e do Sindicato, eles conseguiram nos colocar em contato com pessoas, cinco arquitetos e um captador de recursos que eles nos visitaram lá em Santos Dumont. Já fizeram cinco projetos para serem aplicados, reforma da casa, construção de hangar, reforma dos pavilhões, tudo isso tem projeto para poder, projeto feito por profissionais. e nós assinamos um contrato com a firma de captação de recursos, onde cada recurso que eles conseguirem captar, eles ficam com 10%, que é o valor de mercado mesmo. Porque, hoje em dia, se a gente não tiver profissional trabalhando para ajudar a captar recursos, não consegue. Nós tentamos, por iniciativa própria, captar recursos há alguns anos atrás e não conseguimos, porque existe uma série de informações técnicas que o leigo não sabe fazer. Então, tem que ter profissional para fazer isso. E nós estamos com profissionais trabalhando para nos ajudar a captar esses recursos. O sonho nosso é sermos autossuficientes. Nós temos o sonho de conseguir, só com a administração do museu, pagar todas as despesas trabalhistas sem precisar da prefeitura. Mas, no momento, nós ainda não temos condições. Nós precisamos da prefeitura para podermos ajudar a pagar os funcionários que lá trabalham. E o valor, o exagerado do valor de 10 mil por mês, na verdade, são nove prestações de 10 mil reais no mês de 2019 para pagar quatro funcionários, 13 salários para quatro funcionários, mais aplicação social. Essa que é a despesa que nós temos dado para a prefeitura. 90 mil reais ano para pagar quatro funcionários, 13 salários, mais aplicações sociais. E sobra dinheiro, porque chega no final do ano, toda vez que a gente vai refazer o contrato, a gente devolve aquilo que não foi gasto. Todo ano sobra um bocadinho. Mas a gente não pode prescindir disso para o museu funcionar. por enquanto, até que a gente consiga implantar projetos que nos tornem autossuficientes. Nós temos hoje no Museu de Cabangu o acervo, o melhor acervo do país sobre Santos Dumont. Ele parece que ele queria mesmo que aquilo ali se tornasse o museu, porque quando ele foi lá em 1916 para conhecer a casa onde ele havia nascido e que ganhou essa casa do governo federal, ele transformou a casa em uma fazenda de gado. Tinha lá 80 e tantas cabeças de gado. Chegou a ser produtor de leite, forneceu leite para produzir o queijo palmeira. Nós temos documentação de o Santos Dumont fornecendo leite para Ribeiro Fonseca e para a Buc. Então, ele deixou lá uma quantidade imensa de documentos, de peças pessoais e essas peças todas foram recuperadas. Algumas naquela ocasião, outras durante alguns anos e meu pai tinha um jornal que se chamava O Sol que circulou na cidade de Santos Dumont de 1930 até 1955, jornal semanal. Naquele jornal, ele convidava as pessoas que tivessem peças de Santos Dumont a doarem para um futuro museu. Assim foi criando aquele acervo. Uns doavam, outros vendiam, porque essa cena é natural. E ele comprava. Essa pessoa que ele vende uma carta, ele comprava. Tem uma medalha de ouro que é a única no mundo que está lá no museu que Santos Dumont fez para poder agradecer as autoridades de Paris em 1901, quando foi feito o monumento de Saint-Claude na França para homenagear o voo, a ciclo-navegação da Torre Eiffel. Ele fez cinco medalhas em ouro, quatro foram dadas para autoridades presentes e uma ele guardou com ele, a número cinco. E estava lá no museu, ele levou ela para lá. E alguém roubou essa medalha entraram lá e tiraram. Passados uns quinze anos, mais ou menos, apareceu lá um senhor que tinha uma loja que vendia e comprava ouro, o Sr. Vitor. Era uma pessoa muito conhecida na cidade, era o juiz de paz na época. E uma pessoa chegou lá e falou, Sr. Vitor, isso aqui é ouro? Ele falou, você é, você quer vender? Ele falou, eu quero. Aí pesou lá quantas onças tinha aquela moeda, aquela medalha, e falou assim, olha, custa tanto dos cruzeiros ou réis naquela época, eu não sei como era o dinheiro naquela época. Você quer vender? Ele falou que era, ele pagou, pegou essa medalha, levou na casa do meu pai. Meu pai estava aqui em Belo Horizonte trabalhando para a coletoria, ele falou, quando o Sr. Castelo chegar, você entrega para ele. Ele quase caiu para trás quando ele viu aquilo. Aí foi lá e pagou o Sr. Vitor, e a medalha está lá. É uma das principais peças do museu, a medalha em ouro, com a esfinge de Santos Dumont, feita pelo mesmo escultor que fez o meu nome de São Clodo, do Colégio Jorge. Então, você vê a importância de como é que essas coisas funcionam e como é que aquele acervo foi criado. A importância desse museu para nós, de Santos Dumont, para a aeronáutica, que é a nossa parceira na administração, e nós precisamos de ter ali uma administração profissional. nós somos amadores, estamos ali por amor, mas o museu não administra por amor. Precisamos de profissionais, precisamos de museólogos, precisamos de bibliotecários para poder fazer daquele museu uma administração profissional. E, para isso, é necessário de recurso para que contrate as pessoas. A prefeitura não tem condição de contratar profissionais técnicos, a gente precisa disso no museu. Eu costumo dizer que eu e a minha irmã, que é a curadora do museu, nós já estamos coroa, e a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai estar ali. Nós sabemos tudo que tem ali dentro, eu e ela, tudo, e aonde que está, qual que é a peça, qual que é a carta, qual que é, nós sabemos tudo, mas só nós dois é que sabemos. Isso não pode ser assim. Aquilo é preciso de uma direção, de uma pessoa que assuma o museu e que toque aquele museu, faça o museu girar. Essa é a diferença. Aquilo ali está funcionando porque nós temos um triunvirato que ajuda na administração. A prefeitura, que provee recursos para a gente contratar os funcionários. A fundação, que cuida daquele material que está ali e que expõe. E a aeronáutica, que faz a guarda e a manutenção do parque. Se não for isso, certamente que não existia mais nada lá naquele museu. Porque depois que você fechou às seis horas da tarde, se não tiver quem toma conta, já tinha sumido tudo. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de administrar o museu profissionalmente. e a gente precisa de passar esse acervo todo para uma administração profissional de forma que eles possam organizar. Nós tivemos a ajuda alguns anos atrás de uma museóloga aqui de Belo Horizonte e que fez um plano museológico para o Museu de Cabangu. O plano museológico significa o quê? É uma relação, um relatório de tudo o que tem naquele museu. Digitalizado e... Então, esse plano museológico mostra tudo o que nós temos lá dentro, inclusive documentos, como é que aquilo foi criado, decretos, tem tudo no plano museológico. Se não fosse isso, a gente não ia conseguir captar recurso nenhum, porque a primeira coisa que se faz quando procura verba para o museu, você teria um plano museológico? Isso quer dizer, está registrado o que você tem? Você tem projetos para frente? Porque o plano museológico prevê o que você vai fazer no futuro com o museu. você tem projetos. Então, se você não tiver isso, deputado, nada se consegue de recurso. Então, nós estamos aptos, nós estamos preparados. Só falta o senhor ajudar a gente, empurrar a gente para frente. É o que o senhor está fazendo aqui, deputado. Por isso, quando o senhor nos convidou para vir aqui, nós ficamos muito satisfeitos, porque isso não é comum, não. Esse tipo de atitude que o senhor teve não é muito comum. Aliás, é a primeira vez que acontece a nossa história. Então, nós estamos agradecidos da oportunidade, esperançosos da gente tornar aquele museu um museu profissional, administrado profissionalmente. Sonhamos com isso. Espero que a gente consiga, com a ajuda de todos vocês que estou falando do senhor, porque a iniciativa foi sua, mas a ajuda de todos. Isso aqui é um grupo de pessoas que estão unidas com o objetivo, o objetivo de crescer enquanto entidade, no caso nosso do museu. Eu agradeço do fundo do coração, agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado, senhor Tomás. Realmente, esse relato eu não sabia. O senhor cresceu dentro desse ambiente do museu. Então, a explicação por que dessa defesa com a alma desse objetivo. Agradeço as palavras do senhor e vou passar agora para o tenente coronel Ronald, que aqui também fala em nome do coronel Eduardo, que está representando o comandante da EPICAR. E antes de passar a palavra para a nossa Força Aérea Brasileira, eu quero dizer que quando o senhor Tomás disse do triunvirato, certamente foi onde eu enxerguei a janela de oportunidade, onde eu tenho certeza que eu posso intervir. Porque, senhor Tomás, eu tenho certeza que a presença da aeronáutica ali, além da força do senhor, é o que manteve esse museu vivo até hoje. E são esses valores tão caros para as nossas Forças Armadas, é que certamente, após o retorno aqui, certamente, o coronel Ronald, o coronel Eduardo vão despachar lá com o brigadeiro Belintani, que também vai entrar em contato com o nosso comandante da aeronáutica, o brigadeiro Bermudes, e eu já tenho uma agenda prevista de ida no Ministério da Defesa, justamente para tratar desse tema específico. Mas eu preciso ir com coisas mais concretas e que haja uma sensibilização da nossa cadeia de comando. Então, coronel Ronald, agradeço a sua presença. Posso dar só uma opinião? Pode. A aeronáutica tem nos seus quadros profissionais competentes nessa área. Já que só vai falar com o comandante, quem sabe se consegue um amuseólogo que venha ficar aqui em Barbacena prestar assistência ao museu. Esse é um sonho que nós temos. Não é só a guarda, a guarda é essencial, mas a prefeitura não pode contratar um museólogo, mas a aeronáutica tem os quadros dela, pessoas, inclusive, quem organizou aquele museu lá foi a Vilma, hoje eu acho que ela é coronel, se não me engano, da reserva, e que morou na minha casa por quase um mês para poder organizar aquele acervo que está ali. Dar assistência técnica para colocar aquilo de forma que ele não se perdesse. Nós temos a sala climatizada, o Fred, como você falou, nós temos uma sala onde está todo esse acervo que ela é climatizada, ela tem desumidificador, ar-condicionado, e esse acervo, o original, é colocado em mapotecas dentro das condições de... E quem fez isso foi o técnico da aeronáutica. Na época, eles mandaram, nem tinham, eles mandaram lá para a minha casa, ela ficou lá, hospedada, ela falou, uma maravilha hospedada na casa do meu pai e explicando, o seu castelo só faz assim, só faz aquilo outro. Está vendo como é que as coisas são? Isso acontece por causa disso, dessa cumplicidade que tem, que nós sempre tivemos com a aeronáutica. Para você ter uma ideia, quando aquele museu foi feito, foi o brigadeiro Oswaldo Terra de Faria, que era o comandante da aeronáutica, que era um sujeito fantástico. Ele foi que criou aquele museu ali. Ele chegou a ter pai em máquina de cor para poder fazer terraplanagem, o próprio comandante, rapaz. E nós temos um documento dele contando a história da criação daquele museu, que é uma coisa belíssima. Ele mandou para a gente, falou, eu tenho um documento, vou mandar para vocês, sabe? Que é, assim, uma pessoa fantástica. Então, essas coisas é que fizeram daquele museu que ele é hoje. Assim, as pessoas não sabem, mas é isso mesmo, a cumplicidade. Quem sabe o senhor consegue que o comandante da aeronáutica vamos trabalhar para isso. que estique para nós lá, não é? Com a palavra, coronel Ronald. Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa do coronel Henrique e agradecer e agradecer a oportunidade de representar a Força Aérea nessa tão honrosa meta, que a gente trabalha muito com meta, com organização, e temos que ter como meta realmente recuperar, criar e recuperar uma estrutura de museu para a área lá do Museu do Casa de Cabangô. A grande preocupação da aeronáutica e, como eu tenho muito pouco tempo ainda da região, estou há quase cinco meses apenas e fui lá na Casa de Cabangô uma única vez, mas já é suficiente para se apaixonar pela área e a preocupação nossa é fazer com que essa paixão se torne realmente em fatos concretos. E a nossa preocupação, então, é a manutenção básica da área. Então, se alguma coisa eu falhar aqui nessas palavras, eu solicito que o coronel Carlos Eduardo me ajude, que ele tem mais tempo e trabalha mais nessa área de manutenção. Então, a nossa preocupação primordial é com a segurança e hoje ela é feita apenas por militares da aeronáutica, então, nós necessitamos de um projeto de segurança eletrônica para poder ampliarmos a nossa eficiência nessa segurança e isso, como foi perguntado aqui pelo professor, isso tem custo, e não só o custo de implantação, como depois fica o custo de manutenção dessa segurança eletrônica. A manutenção básica da infraestrutura como um todo é uma preocupação nossa. Hoje, para a gente fazer a manutenção da área verde lá, que é imensa, a gente tenta ir e, às vezes, não consegue, pelo menos de dois em dois meses, fazer o corte da grama, que em dois meses se torna mato, o ideal seria que a gente tivesse uma equipe lá para fazer essa manutenção. E aqui, num prédio a gente não sente esse custo, mas nos nossos quartéis, a gente sabe que o custo da manutenção da área verde é alto, principalmente se terceirizarmos, que, como bem falou aqui o senhor Tomás, nós precisamos profissionalizar a manutenção do museu, então, não é só o museu o acervo, tem o museu a infraestrutura, e hoje é feito também por soldados nossos, com os equipamentos que a gente tem para manutenção lá da escola, e a gente desloca de dois em dois meses, e o ideal seria ter uma equipe lá sempre. Além disso, fornecimento de energia elétrica, de água, hoje, no início do ano, nós tivemos um período de chuva bem forte, e teve um problema de falta de energia elétrica, e nós estamos colocando lá então um gerador para poder, na ausência do fornecimento de energia elétrica, temos um gerador para apoiar a equipe de segurança que está lá, e, consequentemente, o museu, mas eles permaneceram lá dois, três dias sem energia elétrica, e isso atrapalha toda a permanência do militar. O saneamento básico, que hoje não tem, então, se a gente for fazer uma infraestrutura de utilização da área como está sendo planejada, vai precisar do saneamento básico, e esse saneamento básico, essa infraestrutura, apesar de não ser muito vista, mas ela é cara, a limpeza, os eventos, foi comentado aqui que teve um evento, e é uma preocupação nossa, acabou o evento, todo mundo volta para a sua casa e tem que ter uma equipe lá para fazer a limpeza, para fazer a manutenção, para consertar o que, eventualmente, seja danificado. O próprio museu já foi colocado, ele precisa de uma modernização da sua área, a manutenção do telhado, como eu falei, as chuvas são fortes no início do ano, não adianta nada a gente ter uma área interna bonita, recuperada, e, com o telhado ruim, uma infiltração pode estragar um acervo tão caro, tão nobre. telhado, pintura, a questão, hoje, para os visitantes, os banheiros, como a gente vai estruturar a questão dos banheiros para os visitantes, porque, dependendo do fluxo, como nesse evento, só os banheiros que tem lá não dá, tem que ser manutenção de banheiro químico, então, temos que estudar bem, por isso que precisa ser profissional, precisamos saber qual será o fluxo que a gente pretende estruturar para visitar o museu. foi colocado muito bem aqui a questão da alimentação, hoje a gente tem algumas soluções como o food trucks, mas eles precisam, vão precisar de uma estrutura para recebê-los, e outro fator importante é o transporte, foi colocada a questão do trem, então, realmente, o transporte, o deslocamento da cidade para o museu não é fácil, então, tem que pensar nisso, no transporte, como vai ser, e o próprio, se for por transporte particular, a área de estacionamento, nós temos uma área razoável lá de estacionamento, mas, estacionando, nós vamos ter que ter alguém organizando, podendo até ou não cobrar o estacionamento, cobrando, tem a questão de segurança, todas essas implicâncias aí na infraestrutura. E essa é a principal preocupação da Força Aérea hoje. É lógico que nós podemos, nós temos um instituto que já deu um apoio para o museu, e nós podemos ampliar essa parceria, mas, hoje, a nossa preocupação é com a infraestrutura básica, principalmente quando dá a utilização em eventos ocasionais, ou, nessa preocupação de se ampliar a estrutura do museu, não se preocupar apenas com a casa, com o acervo, e sim com toda a área, toda a região que é grande e é belíssima, tem L ponto, que seria um local importante de visitação. Então, essa é a grande preocupação da Força Aérea, que seja, nesse projeto, seja sempre pensado nisso, na manutenção daquela área, que hoje é feita pela Força Aérea à distância. Nós estamos localizados em Barbacena e passamos ali uma equipe uma semana revezando, e essa equipe, ela precisa de alimentação, ela não pode sair, então a gente fornece alimentação, eles produzem lá, a casa onde hoje eles ocupam, ela precisa de uma manutenção também, já não oferece as condições mínimas, ela oferece, mas umas condições por onde quem está trabalhando merece ter o seu conforto, no seu horário de descanso, da sua segurança na produção do alimento, para poder fazer a segurança de tão nobre a serro. Essa é a que eu gostaria de falar, Coronel, o senhor gostaria de complementar. Coronel Caso Eduardo, alguma consideração? Muito obrigado, Coronel Ronald, eu tenho algumas considerações depois, eu penso, Coronel Ronald, que a Força Aérea pode também, numa segunda fase, eu entendo essa preocupação, nós temos essa preocupação da nossa logística, se nós não tivermos uma logística, nada funciona, então essa preocupação é bem, ela é bem concatenada com o pensamento nosso de, para partir para uma meta, nós temos que ter condições mínimas logísticas para que isso se estabeleça. Mas, um outro assunto relativo à participação da nossa Força Aérea é da relação com a questão dos aeroportos, na questão da divulgação da cidade de Santos Dumont. Depois, uma conversa com a Infraero, com a administração dos aeroportos, especialmente o nosso Aeroporto Internacional de Confins, que ele seja um parceiro. E aí, a Marina, no momento que for falar, ela já levantou até a possibilidade de uma exposição itinerante, que isso possa acontecer nos nossos aeroportos, como divulgação. E isso, nós tivemos uma experiência recente com o Museu da FEB, em Belo Horizonte, ele nos relataram que eles conseguiram um recurso, empresário, senhor Tomás, com um shopping de Belo Horizonte que alugou o acervo e pagou 50 mil reais e, com isso, eles fizeram a reforma do museu porque eles levaram o museu itinerante para dentro de um shopping de Belo Horizonte da Força Expedicionária Brasileira. Então, são ideias que surgem de entrarmos com o museu itinerante que possibilitasse a arrecadação de recursos com exposições itinerantes nos nossos shoppings, mas, especialmente, uma divulgação dos nossos aeroportos. Tenho certeza que a Força Aérea vai ser muito importante nesse nosso contato. Eu, mantendo aqui o fluxo da hierarquia, vou passar agora a palavra para a Marina, que, nessa ocasião, representa o secretário de Cultura e Turismo. a Marina sempre participando das nossas reuniões da Comissão de Turismo, tem experiência na área, tem muito a cooperar e já a Marina, quando ela abre a boca, já vem uma boa ideia, sabe, Frederico? Então, são pessoas experientes, capacitadas, profissionais, Castelo Branco, profissionais do turismo. É esse o nosso objetivo. O senhor captou bem. É transformar algo não vou dizer amador, mas algo familiar em algo profissional. Então, com a palavra, Marina, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Na pessoa do deputado Coronel Henrique, eu agradeço o convite mais uma vez e falar da alegria de estar aqui, porque realmente é um tema que nos causa muito orgulho, falar de Santos Dumont, da pessoa de Santos Dumont, da cidade, da região, particularmente do queijo do reino, eu que me considero uma queijeira de carteirinha, mas eu acho que a gente tem muito para debater, para trazer e para a gente pensar exatamente a inovação e a criatividade. Eu apontei algumas coisas enquanto a gente foi conversando aqui, eu vou tentar ser breve para também não ocupar muito tempo e ouvir os demais também. Mas eu acho que uma das primeiras coisas que a gente vem trabalhando em relação até à própria Secretaria, Política Pública de Turismo, é a gente reforçar a importância e a presença e a necessidade do circuito turístico Caminho Novo. O Mário está aqui, Mário, eu ainda não conhecia pessoalmente, mas porque a linha de trabalho que a gente vem atuando, em acordo também com as próprias diretrizes do Ministério do Turismo, porque a gente tem que trabalhar regionalmente. Hoje em dia, a gente tem um crescimento da atividade turística, a gente fala de uma maior competitividade o tempo todo pelos destinos, então, se a gente não unir forças com quem está no nosso entorno, é cada vez mais difícil ainda a gente trazer o turista, trazer essa geração de renda, essas oportunidades de trabalho para a nossa região. Salvo algumas cidades que são cosmopolitas por natureza, como Nova York, Madrid, São Paulo, Belo Horizonte, nas regiões a gente precisa trabalhar sempre de forma coletiva. Então, a Secretaria está à disposição para apoiar nisso, para apoiar nesse fortalecimento do circuito, ver como a gente consegue ajustar junto com a fecitura, a nada está aqui, para a gente conseguir trabalhar de fato essas informações. E, para além disso, a gente precisa trabalhar tanto a gestão quanto a promoção e comercialização desses produtos. Então, hoje a gente está na Secretaria de Turismo, o Minas Recebe está aberto, a inscrição para as agências de receptivo turístico para trabalharem conosco no projeto exatamente de fomento à atividade, porque o Estado não pode vender nada, então quem vende é a iniciativa privada, então, por isso, é importante a gente ter esse trabalho junto com as agências de receptivo. A gente já tem algumas agências que estavam cadastradas, que atuam na região, mas especialmente os de fora, porém a gente precisa mostrar para esses agentes o potencial e o que existe nessas outras áreas. Então, por isso que eu faço o convite para a gente poder pensar nisso e identificar de fato. Como foi comentado aqui, tanto pelo deputado Coronel Henrique como pelo deputado professor Clayton, que estava aqui antes, deputado Irineu também, hoje a gente está no momento de trabalhar com criatividade. Então, nada mais justo do que a gente resgatar a nossa própria história. Então, a gente vem trabalhando muito na questão, eu faço o convite para vocês conhecerem também um pouco sobre o turismo criativo, o próprio turismo gastronômico, como que a gente consegue trazer isso e trazer esse olhar para dentro de Santos Dumont e para a região, porque acredito que a gente tem ali para sair um pouco do lugar comum, sair um pouco do que já é esperado e, de fato, a gente conseguir surpreender esse turista que vai para lá. Então, na hora que eu penso no espaço como a Casa Cabangu, eu estive lá há alguns anos atrás, é impossível não conceber isso como um atrativo tão rico para o Estado de Minas Gerais. Então, não só para benizar o trabalho que o senhor Tomás vem fazendo há tantos anos, mas a gente precisa, de fato, trazer isso. Então, será que, se a gente está falando do pai da aviação e do pai da inovação no Brasil, será que a gente não consegue pensar soluções inovadoras também para o museu em sentido de automação, em ação de inovação tecnológica? Não sei, às vezes, pensar alguma parceria com as instituições de ensino, já que tem o Instituto Federal na região, outras universidades. Provavelmente, eu vou estar chovendo no molhado em algumas questões aqui, mas, hoje em dia, até pela situação a gente brinca que na crise é que a gente mais coopera, então, por que não trabalhar de forma conjunta e ver o que cada um pode entrar? Porque, às vezes, nem necessariamente é uma questão de ordem financeira, às vezes, é muito mais de articulação que a gente precisa pensar a respeito. Então, a gente pode observar isso e a Secretaria de Turismo e Cultura, agora, com a junção das duas pastas, a gente tem ali todo um direcionamento para trabalhar com a economia criativa, para trabalhar esse diálogo constante do turismo com a cultura, então, fomentando mesmo as nossas atrativas culturais através do turismo. Então, esse é um direcionamento dessa nova gestão, do próprio governador Romeu Zema, do secretário Marcelo Matti, para que a gente possa, de fato, ter essa interface. Então, a gente conseguir identificar como a gente pode apoiar nessas iniciativas. e eu fico brincando que eu sou muito pedinte e, por muitas vezes, eu sou bastante... Minha avó me ensinou que antes ficar vermelho uma vez, o que amarelo o resto da vida. Então, o que dá para fazer, a gente tenta, o que não tem jeito, eu aviso que não tem jeito, mas vamos pensar outras soluções. Mas, de qualquer maneira, a secretaria está aberta para a gente avaliar esses pontos. Para além disso, a gente... Eu estava conversando um pouco mais cedo com o deputado, por que não pensar, às vezes, nessas atividades itinerantes, visto que vocês têm uma reserva técnica considerável. É lógico que tem toda uma questão do cuidado com esse acervo, do transporte desse acervo, de como manusear esse acervo, que tem que ser avaliada, mas, quem sabe, a gente não pode pensar em algumas atividades específicas para isso. O primeiro lugar que me vem à cabeça, de fato, é o aeroporto. Se a gente está falando de Santos Dumont, não tem como não lembrar diretamente do aeroporto também. Então, quem sabe, a gente tentar uma conversa com a BH Airport, ver se existe a possibilidade de levar esse acervo para lá como uma forma de identificar, de mostrar e de promover mesmo Santos Dumont, a região, o próprio Museu Casa Cabangu e a figura ilustre de Santos Dumont. Então, a gente poderia pensar nessas questões. A secretaria tem técnicos que podem apoiar nessa informação e como ela deve ser feita, como a gente pode conseguir desenhar isso e, como o senhor colocou, de fato, a gente precisa de projetos. Então, não adianta a gente ter boas ideias, mas essas boas ideias têm que caminhar para o papel, para que, nesse papel, a gente consiga chegar próximas a instituições, sejam elas do governo federal, seja do governo estadual, seja alguma outra entidade que possa trabalhar a fundo perdido, que possa promover algum tipo de empréstimo, porque, de fato, a gente precisa pensar soluções para esse espaço e soluções para a região também. Uma outra sugestão que eu gostaria de dar, aproveitando que o deputado com a Ana Henrique é também da Comissão de Agricultura, é a gente verificar exatamente a questão do queijo do reino, visto agora que a gente tem toda uma legislação específica em Minas Gerais bastante adiantada, bastante avançada para trabalhar os produtos, para trabalhar laticínio, mas, quem sabe, a gente não consegue trabalhar também a denominação de origem, indicação geográfica, são processos mais morosos, mas que, quando são alcançados, a gente consegue trazer um diferencial de produto muito grande. se a gente pensa em França, se a gente pensa na Itália, com todos os produtos que hoje são de denominação de origem, como a região de champanhe, com o próprio champanhe, Parma na Itália, com o presunto tipo Parma. Hoje, em Minas, a gente já tem a região da canastra com queijo, a cachaça em Salinas. Então, quem sabe, a gente não pode observar e tentar trabalhar, identificar quais são os caminhos para se fazer do queijo do reino. Também uma indicação geográfica, uma denominação de origem para Santos Dumont e para a região. Eu acho que isso depende de estudos específicos, demandam trabalhos, técnicos mesmo, que eu particularmente não conheço, eu só conheço a parte boa que é provar e degustar, mas, de qualquer maneira, acho que são temas que a gente pode levantar e que Minas Gerais tem um potencial enorme quando a gente fala de gastronomia e desses produtos específicos. Então, acho que é mais uma... Acho que a gente sai daqui com várias outras pautas, de muitas audiências também, mas que a gente precisa, de fato, alencar essas questões e como a gente consegue trabalhar de forma mais dinâmica e mais colaborada mesmo para desenvolver o turismo nessas regiões. O turismo, de fato, é entendido como uma das possibilidades de retomada do Estado. Eu brinco muito que a gente é uma pauta positiva quando a gente fala de turismo e cultura, porque, afinal de contas, a gente está falando de trabalhar em grande parte dos momentos com o sonho das pessoas, e não só o sonho do turista que vai, mas de quem está recebendo, de poder, a partir do momento que tem uma atividade econômica, tem seu emprego, tem forma de gerar renda, consegue realizar as próprias necessidades, as próprias vontades e os próprios desejos. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também. Em relação... Deixa eu pegar mais um. Os planos de museu, a questão de criatividade, todos os planos museais que a gente encontra, todas as atividades, a gente precisa muito que estejam ligados, também alinhados com a própria percepção turística, porque, às vezes, a gente faz uma coisa muito desalinhada. Então, quando a gente pensa nesse acervo, como a gente apresenta isso para as outras pessoas? Como eu consigo colocar esse acervo de uma forma acessível? Então, muito tem se usado em tecnologia, muita gente tem medo de que se eu colocar todo o meu acervo na internet e a pessoa deixa de vir para cá. Eu, particularmente, vejo o oposto. Quanto mais eu tenho a informação, mais eu consigo despertar o interesse no outro para isso. Então, o que a gente tem buscado fazer, e hoje, na Secretaria de Turismo, a gente tem visto muitas demandas, principalmente em relação à promoção. A gente precisa retomar essa promoção do Estado enquanto destino turístico, seu posicionamento no mercado, seja ele nacional, seja internacional, mas a gente precisa também trabalhar a nossa infraestrutura. Então, na hora que a gente fala de ter um museu que esteja acessível, que esteja ali com a sua infraestrutura funcionando, com a possibilidade de ter um restaurante, de ter um guia, de ter um atendimento, ao mesmo tempo, o acesso a esses locais, qual que é a informação, a sinalização turística que a gente precisa ter ali. Então, a gente precisa também alinhar essas questões. Isso não depende apenas do Estado, seja ele via poder legislativo ou executivo, e a gente precisa muito da comunidade. Eu fico muito feliz de ver essa sala cheia aqui hoje, com os atores da região, exatamente porque turismo é bom quando ele é bom para a comunidade, para depois ser bom para o turista. Então, na hora que a gente vê que a comunidade está apta, quer trabalhar, quer transformar, já fica muito mais fácil a gente alcançar isso. Então, eu coloco à disposição a secretaria para a gente desenhar possibilidades, para a gente ver quais os caminhos que a gente pode traçar juntos, lembrando que a gente tem ali restrições orçamentárias, sim, restrições técnicas, sim, que a gente está com uma equipe bastante reduzida, mas a gente tem também uma equipe com muita vontade, com muito amor e muita dedicação para trabalhar. Então, a gente está à disposição para auxiliar no que a gente puder. O que a gente não puder, a gente tenta auxiliar na articulação também. Como já foi falado aqui, o Cristiano, a gente já tem uma longa data, a gente se conhece, ele batalha no turismo há muito tempo, é mais um dos mineiros que está lá no Ministério, formado em Minas Gerais também, formado na UFOP. Então, a gente tem ali um bom caminho de negociação. Então, a gente tem, de fato, a possibilidade de trazer para Minas Gerais grandes iniciativas para a gente transformar, de fato, o turismo aqui e a gente ocupar o nosso espaço. e que também a região do Caminho Novo também ocupa esse espaço. A Estrada Real está aí sendo retomada, a gente tem a possibilidade de novos produtos, a gente tem demanda por novidades, por inovação. Então, acho que o momento, apesar de ser um momento de crise, a gente tem um momento onde a criatividade pode falar mais alto e a gente pode trabalhar de forma colaborativa. Então, no primeiro momento, era essa a minha fala para vocês. Estou à disposição da equipe também. O Márcio está aqui comigo. Ele é responsável pelo trabalho com os circuitos também, diretamente lá na Secretaria. Então, que a gente puder colaborar, contem conosco. Obrigada. Muito obrigado, Marina. O objetivo justamente é esse, é que as pessoas se encontrem e se conheçam, porque é através dessa interlocução e dessa aproximação que começa a caminhada. Eu passo a palavra agora para a Nara Godin, diretora executiva da Federação do Circuito de Minas Gerais, representando o Igor Araújo nesse momento. eu estive com o Igor aqui numa última audiência, Nara, e falei com ele da importante participação de vocês justamente na articulação e no fomento e na profissionalização dessa nossa visão do circuito lá do Caminho Novo. Então, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer ao deputado Coronel Henrique pelo convite. Eu estava na audiência, que o Igor também estava, ele está em Formiga, juntamente com o deputado professor Irineu, juntamente com a Secretaria de Turismo, juntamente também com o Ministério do Turismo. Eu quero aqui também ressaltar o trabalho que todos os 47 circuitos turísticos têm se envolvido no Estado de Minas Gerais com o apoio incondicional da Secretaria de Turismo, com os técnicos da Secretaria de Turismo e também o apoio inconstitucional que Minas nunca teve do Ministério do Turismo de estar deslocando técnicos para poder acompanhar os técnicos da setua, acompanhar os circuitos turísticos, acompanhar o presidente da federação em encontros regionais, encontros esses que desenvolvem, que apoiam os circuitos turísticos, que ajudam a desenvolver a região turística de Minas Gerais. Eu parabenizo a Mariana e as palavras dela, passo as palavras dela. a minha também, convencer com o Mário, ele desenvolve um trabalho bacana lá no circuito turístico. Tá, tá. Eu estava conversando com o Mário, ele desenvolve o trabalho lá através do circuito Caminho Novo, que compreende hoje seis municípios, agora vai passar para sete, o qual pertence o município de Santos Dumont. A gente tenta, nós da federação, os circuitos turísticos, a gente tenta dar o maior apoio possível, a gente tem técnicos que está disponível o tempo todo, já comecei com o Mário, agora eu não vou errei, a gente tentar fazer um encontro regional, levar a Secretaria de Turismo, levar o Ministério de Turismo, levar a federação. A gente sabe que cada município tem a sua individualidade, cada um tem o seu potencial turístico, mas eu acho que é unindo forças de um município com outro, de um município com secretaria, com federação, com o Ministério, que a gente vai trazer mais turistas para o Brasil, que a gente vai trazer mais turistas para o Estado de Minas Gerais. Eu vou ser bem breve, a minha palavra é essa, eu coloco a federação dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais, disponível para o município de Santos Dumont, para os outros municípios do circuito turístico Caminho Novo e para os demais circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Nara, através dessa sua fala motivada, que nós acreditamos realmente que, como disse a Marina, o turismo e a cultura é uma agenda positiva. Vocês vão notar que eu pouco falo em crise, porque crise todo mundo sabe, nós sabemos da situação de crise, mas é através da juventude, da participação com vibração, e que nós acreditamos nisso. Antes de, nós temos inscritos aqui da iniciativa privada de Santos Dumont, mas, para encerrar essa hierarquia do Estado, eu disse que eu ia deixar o Cristiano por último, mas eu vou deixar o Cristiano por último com relação à participação do Estado. Vou passar a palavra para o Cristiano, conhecer o Cristiano aqui hoje, Marina, e foi uma alegria saber que é mais um mineiro, então, o Malab não pôde vir, mas mandou o Cristiano, que também é mineiro. Tenho certeza que, na visão do turismo nacional, às vezes é necessário, senhor Tomás, que a gente dê aquela alfinetada. E eu acho que o Cristiano vai voltar para Brasília hoje, e, quando ele chegar lá amanhã, ele vai refletir sobre a importância estratégica de Santos Dumont no turismo do nosso Estado. Santos Dumont, eu repito aqui o que eu disse nas minhas palavras iniciais, tem um simbolismo todo próprio para o momento que o nosso país vive. Muito obrigado, Cristiano. Eu gostaria de ouvir as suas palavras, as suas considerações, e, principalmente, lá na ponta da linha, onde está o Frederico, onde está o senhor Tomás, de o Ministério do Turismo, com todos os programas, eu conversei com o ministro, ele me falou sobre o Prodetor, o Frederico já nos reunimos com o pessoal de Muriaé, que já tem o selo do Prodetor, que são caminhos de financiamento, hoje, tão difíceis, mas que, às vezes, existe o recurso, são os entes que não sabem procurá-lo. Então, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Cristiano Borges, sou coordenador-geral de produtos turísticos do Ministério do Turismo, e sou um técnico da casa, sou servidor de carreira, estou em Brasília há 15 anos, mas, de fato, sou mineiro e tenho muito apreço por essa terra, e é uma honra estar aqui na Assembleia Legislativa, então, quero agradecer, coronel, pelo convite, parabenizar, primeiro, pela discussão, mas, ainda mais, pela formação, criação dessa comissão para discutir turismo e gastronomia, que são dois temas muito ligados e muito importantes. Eu optei por fazer uma exposição um pouco mais técnica, pegando um pouco no aspecto do produto turístico, o desejo não é de ensinar o padre a rezar a missa, pelo contrário, mas no sentido de equalizar os entendimentos em relação ao que estamos tratando aqui, que é nada mais, nada menos que um produto turístico. Então, eu queria fazer, primeiro, uma reflexão, eu prometo ser rápido, na medida do possível, mas sobre o que leva um turista a viajar, o que motiva um turista a viajar? Primeiro, conhecer novos lugares, conhecer aquilo que ele não conhece ainda. Outra situação é a vontade de sair da rotina. Nossa vida, hoje, é extremamente corrida, especialmente nos grandes centros, e o turista tem sempre essa vontade de sair da rotina, essa vontade de escapar mesmo. é viver momentos diferentes e, por que não, viver novas experiências. O turista cada vez busca mais essas novas experiências. Uma das características principais do produto turístico é que ele é um conjunto. E eu acho importante dizer isso aqui hoje, reforçar esse papel perante todos os que estão aqui, os diversos atores envolvidos no turismo local, exatamente para a gente entender qual é o papel de cada um nisso aí. e essa oferta do turismo é formada basicamente por esses cinco verbos que estão. Primeiro, deslocar. O turista se desloca de algum local para o destino turístico. Ele tem que comer, ele precisa comer, e, para isso, ele precisa de restaurantes, enfim, locais onde possa se alimentar. Ele quer visitar. O motivo principal de ele ter se deslocado para o local é a visitação, é o museu, casa de Cabangu, são todos os atrativos que existem na região. E, para ser turista, ele precisa dormir. Do contrário, ele seria um excursionista. Se ele precisa dormir, ele vai precisar de um local para dormir, portanto, um meio de hospedagem. E qual turista que volta para casa de mão abanando? Muito difícil, geralmente ele vai e compra alguma coisa para levar de lembrança ou para levar para si mesmo, que seja o queijo do reino ou alguma outra produção que está associada ao turismo. E é todo esse conjunto que faz movimentar a cadeia do turismo. E a gente falou da oferta, queria abordar um pouco da demanda. O que é preciso para eu ter demanda? O que é preciso para ter turista? Primeiro, o turista precisa sentir a necessidade de viajar, precisa sentir a necessidade de se deslocar, ele precisa ter o desejo de satisfazer essa necessidade e é preciso também que ele tenha capacidade de compra. Não adianta nada eu ter uma região maravilhosa se o turista que está me visitando não tiver capacidade de compra, porque tudo isso está relacionado. então precisa ter necessidade, o desejo de satisfazer essa necessidade, porque tem muita gente que, embora tenha necessidade de viajar, gosta mesmo de ficar intocado, de ficar em casa, enfim, a gente respeita isso, mas essa capacidade de compra que é o terceiro fator. Agora deu. E aí que entra a questão do marketing, a questão da promoção. Minha área lá dentro é exatamente de produtos turísticos, é a área de promoção. A promoção existe exatamente para a gente casar a oferta, ou seja, tudo aquilo que está sendo oferecido para o turista com a demanda. A promoção é um esforço de marketing que se faz para estimular a demanda, ou seja, para fazer com que aquele turista saia de casa e deseje se deslocar para realizar a compra. E a gente tem quatro elementos básicos em uma estratégia de marketing e eu estou dando foco aqui hoje na questão do produto, produto que está muito relacionado à demanda, um produto que tem embalagem, tem conteúdo, tem cor, forma, tamanho e vem daí o nosso entendimento sobre o que é um produto turístico. Vocês vão ver aí que é um conjunto de atrativos, equipamentos e serviços acrescidos de facilidades ofertadas de forma organizada com determinado preço. Ou seja, três elementos chaves dessa definição. Para ser produto ele tem que ter facilidade, ou seja, turista tem que ter como chegar. O coronel disse aqui a respeito da questão do transporte, extremamente importante, se o turista não tiver como chegar ele não tem a facilidade, aquilo ali não vai ser um produto, ou seja, uma cachoeira que só é uma cachoeira, que não tem nada atrelado àquilo ali, ele não é encarado por nós como um produto turístico. Aquilo precisa estar organizado, ou seja, turista, além de ter como chegar, ele precisa ter onde comer, onde dormir, são as necessidades que o turista deseja satisfazer aqueles cinco verbos que a gente viu ali. Ele precisa ter um preço. Produto, para ser um produto, ele tem que ter preço. E aí, gente, eu tenho diversas formas... Se alguém... Agora acho que deu. Ok. está passando para frente. Acho que aqui está com... Ok. E aí, gente, diante disso, cada um tem o seu papel e é isso que eu queria reforçar aqui. O papel da iniciativa privada é formatar e é comercializar esses produtos turísticos. Turismo não existe sem iniciativa privada. turismo não existe sem o cara que vai buscar o turista no aeroporto ou que vai alugar o carro para ele ou sem a hospedagem, sem a alimentação, sem o atrativo turístico. E isso tudo é o papel da iniciativa privada fazer. cabe ao poder público, a nós todos aqui do poder público, esses papéis que estão aí, orientar, elaborar as políticas, regular o mercado, fomentar o desenvolvimento, sim, apoiar a estruturação e a qualificação e também a promoção desses produtos turísticos. e eu gosto de fazer sempre uma analogia com o produto comum, porque é um cuidado que a gente tem que ter antes de lançar um produto no mercado, é identificar se todas essas características foram atendidas. Antes de colocar aquele suco no mercado, a empresa que colocou o suco teve uma preocupação com a embalagem, ela teve uma preocupação em colocar um rótulo, ela teve a preocupação em não deixar com que fruta podre estivesse ali no meio. Com o produto turístico tem que ser a mesma coisa. A grande diferença é que, no caso do produto turístico, é um conjunto. E, sendo um conjunto, dificilmente uma empresa só detém toda essa cadeia, ou seja, você vai ter que trabalhar em parceria. E, quando a Marina fala aqui de articulação da questão das parcerias, é porque turismo não existe sem isso. Por mais que você não goste do seu vizinho, você vai ter que trabalhar com ele, porque é ele que tem a hospedagem, é o outro que tem a alimentação, é o outro que tem o queijo do reino, é o outro que tem o museu que o turista vai visitar. Então, esse conjunto é muito importante. E essa é a grande dificuldade do produto turístico, essa é a grande dificuldade de se trabalhar o turismo, é que você precisa olhar o outro e trabalhar junto com ele. E, nesse sentido, a gente tem uma fase, antes de chegar na fase da promoção, que é uma fase de desenvolvimento. Para que o produto deixe de ser um recurso natural e se transforme efetivamente num produto, é preciso do desenvolvimento, é preciso identificar quais são os atrativos da região, trabalhar a sua infraestrutura, os serviços, organizar as pessoas que estão ali, para depois você colocar, finalmente, esse produto no mercado e, para isso, você vai utilizar as estratégias de marketing. O Ministério, ele tem algumas ações para isso, todos esses eixos que vocês estão enxergando aí, são eixos que trabalham isso desde o trabalho da governança local, o trabalho do fortalecimento dessas parcerias até se chegar na questão da promoção do produto turístico. Então, existem ações pensadas para isso aí, cada um tem que entender o seu papel ali na região. Quando a Marina também fala sobre a regionalização, eu gostaria aqui de reforçar a importância do programa de regionalização do turismo, de se trabalhar regionalizado, para se ganhar atratividade, para que o turista fique mais tempo no local, na região, e para que gere mais recursos para todo mundo. Mas cada um desses municípios que estão envolvidos na região turística, ele precisa entender o seu papel, ele precisa entender se ele tem o papel de oferta principal, ou seja, se ele é um município âncora, aquele município que está no imaginário do turista, ou se ele é um município que vai trazer uma oferta complementar para o turista, ou se ele é um município que vai trazer uma oferta de apoio, que é o que a gente chama, especialmente, aqueles municípios que vão agregar e vão trazer a chamada produção associada ao turismo, ou seja, produtos, como novamente o queijo, que podem agregar valor a isso aí. Então, cada um na região tem a sua importância, cada um na região tem o seu papel, e é importantíssimo o trabalho feito não só pelo Estado, como pela Federação aqui de circuitos turísticos, de fortalecer isso e de fazer com que cada um entenda plenamente o seu papel. no âmbito do Plano Nacional do Turismo, a gente tem diversas ações, diversas linhas de atuação, essas cinco linhas de atuação, desde o ordenamento até o marketing e o apoio à comercialização, elas possuem diversos programas ou projetos para serem apoiados no Ministério do Turismo. me foi pedido aqui hoje para falar um pouco, vou falar bem rapidamente, na verdade, sobre o Prodetor Mais Turismo e a questão do financiamento. Nós temos alguns programas para apoiar o financiamento não só do setor público, mas também do setor privado, no turismo. Nós temos o Fundo Geral do Turismo, esse Fungetur, chamado Fungetur, ele existe desde 1971, é um fundo exclusivo para o turismo, onde a iniciativa privada pode pegar recurso, seja para fazer uma ampliação de um atrativo, pode ser um museu, por exemplo, ou seja para construir algo novo, pode ser um hotel, pode ser um restaurante, o que quer que seja. Então, o Fungetur tem recurso específico para isso. E o Fungetur, há cerca de um ano, dois anos, ele foi repaginado exatamente para se tornar mais acessível, especialmente para os pequenos produtores. A gente identifica na cadeia do turismo a presença muito forte do pequeno empresário. 90% do setor é formado por pequenos empresários e não pelas grandes redes que a gente vê aí. Isso aumenta a importância do turismo como um setor gerador de divisas e de empregos. Todo mundo sabe que quem mais emprega são exatamente as pequenas empresas. Outra linha possível para financiamento é o Prodetor Mais Turismo. O Prodetor Mais Turismo utiliza recursos do BNDES. Ele tem R$ 5 bilhões disponíveis para apoiar tanto o setor público quanto o setor privado. Ou seja, pode ser um consórcio de municípios, pode ser um município, bem como pode ser um ente privado que deseja financiamento para projetos de estruturação do turismo. Entenda-se como estruturação tudo isso que está aí, desde infraestrutura, saneamento básico, iluminação pública, bens novos, insumos, capital de giro, qualificação e promoção, enfim, gente, uma infinidade de coisas que o programa permite. Ele pode ser acessado pelo site mesmo, turismo.gov.br barra, aliás, prodetor.turismo.gov.br e aí você pode cadastrar lá a sua proposta e isso vai ser avaliado pela equipe do Ministério. Fundamental ressaltar que a existência de projetos é algo muito importante para o Ministério, muitas vezes o Ministério não consegue aportar os recursos exatamente por não sentir ali uma consistência técnica naquele projeto, então, por mais que a área responsável deseje apoiar determinado projeto, você não consegue muitas vezes apoiar porque, enfim, seja pela burocracia que o Estado nos exige ou seja pela inexistência mesmo de um projeto, se são recursos públicos, é natural que aquele recurso ou melhor, que quem está liberando aquele recurso tenha um cuidado maior nessa liberação. E, por último, eu queria falar em uma ação que a gente tem de promoção, que é uma ação que está pequena, mas é uma ação que está disponível a todos, que é agenda de eventos, o Ministério tem uma agenda de eventos, qualquer pessoa pode cadastrar seu evento de Cunho Turístico em turismo.gov.br barra agenda traço eventos, a gente tem mais de 3 mil eventos cadastrados em 2019, o ano passado nós tivemos 90 mil pessoas acessando esse site, muitas vezes esse site também serve como referência para os nossos eventos. Então, eu queria deixar isso para os presentes aqui também, qualquer pessoa, seja privada ou público, pode cadastrar o seu evento e fico à disposição, meus contatos estão na tela, para colaborar naquilo que for possível, o Ministério fica à disposição e eu agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Cristiano, tenho certeza que aqui nós temos empresários, aqui nós temos secretários, temos vereadores e o nosso papel dentro da Assembleia Legislativa é justamente nesses ambientes de audiência pública permitir que esses conhecimentos, às vezes, represados em alguma caixa em Brasília, possam ser compartilhados. Agradeço mais uma vez a sua presença, a importância que a presença de um representante do Governo Federal nessa mesa traz para essa audiência pública e traz para a importância que nós estabelecemos nessa nossa meta, como disse muito bem o Coronel Ronald. Vou passar agora a palavra para dois representantes aqui inscritos e depois nós vamos abrir para os debates, onde foi dito desde o início a importância da iniciativa privada no movimento do turismo. A sociedade evoluiu e são os pequenos empreendedores aqueles que mais empregam e foi nosso objetivo na escolha que tivessem, poderíamos abrir para todos, mas que tivessem pelo menos dois representantes dessa iniciativa privada através do Sindicato do Comércio e através da Associação Comercial de Santos Dumont. Então, passo a palavra para o André, André Coelho Boas de Medeiros, presidente do Sindicato do Comércio de Santos Dumont. Tem cinco minutos ainda. Todo mundo falou dez, quinze, e a gente vai falar cinco, mas está bom. Prorrogáveis por mais cinco, mas, assim, deixa eu fazer uma quebra do protocolo aqui porque o André, além de presidente do Sindicato do Comércio Santos Dumont, o André é meu primo. Então, por isso que eu fiquei nessa, tive essa autoridade de como primo mais novo, poder quebrar essa hierarquia e retirar dele esses cinco minutos, mas são prorrogáveis por mais cinco. não, não, mas cinco minutos vai dar. Primeiro, agradecer a você, o coronel Henrique. Em casa, a gente chama ele de Ike, mas aqui é coronel Henrique. dar os parabéns à presença das pessoas, dos nossos vereadores, do representante da Prefeitura, do Governo Federal, da Força Aérea Brasileira, está aqui, o pessoal da IPCAR, muito bom você estar aqui. A casa é de vocês, a gente sabe disso, é um bem da união aquilo ali. Ao Tomás, que herculamente está tomando conta daquele acervo que é hoje, é o maior do Brasil, ele só perde, talvez, para o que está na França. Eu tive a oportunidade de estar na França há uns três, quatro anos atrás, e, em um evento, lá na Câmara de Comércio, ou, Cristiano, na hora que eu falei que eu era da cidade de Santos Dumont, onde nasceu o aviador Alberto Santos Dumont, a reação dos franceses que estavam na mesa lá foi impressionante, porque eles não esperavam que teria uma pessoa da cidade onde nasceu Santos Dumont. Então, eu queria colocar, a primeira coisa é o seguinte, a cidade de Santos Dumont ela é única, ela é única no Brasil, ela é única no mundo, é onde nasceu aquela pessoa que fez um sonho virar realidade, que era o homem voar, utilizando, lógico, evidente, equipamentos mais pesados que o ar, mas foi ele que fez isso. Então, todo momento que a gente entra dentro de um avião ou então sobe um foguete e leva o homem à lua, tem um pedacinho do Santos Dumont ali, porque foi ele que deu a principal oportunidade de que tudo isso acontecesse. E a cidade de Santos Dumont ela tem é o cerne de estudo, foi aonde que ele nasceu e tem a casa aonde que ele nasceu. Então, quando a gente pensa, nossa, aí eu vou falar como comerciante, como empresário, quando a gente pensa nisso tudo, que a gente fica falando, mas por que que ali não ocorre uma situação que eu vi, por exemplo, em outros museus, em Petrópolis ou mesmo em Paris, por que aquilo ali não está cheio de gente visitando, olhando o que nós temos? A estrada que leva lá, o coronel Henrique, a estrada que leva lá é um tapete maravilhosa. Ela liga a BR-040 ao museu, é a única BR, a única BR brasileira, a estrada brasileira, BR que sai de um ponto e leva exatamente a um determinado local específico que é o Museu de Cabangu. Lá, a segunda mais importante honraria dada pelo Estado de Minas, aí é para você, Marina, a segunda maior importante honraria dada a um cidadão é a medalha Santos Dumont. hoje ela está abaixo apenas da medalha da Inconfidência. Então, nós temos, além disso, nós temos lá também a medalha Casa de Cabangu, que é a medalha do Museu de Cabangu que é dada para as pessoas. Desde 2015 ela não é dada. e a gente ouviu falar que o governo do Estado de Minas Gerais quer acabar ou quer, pelo menos, suspender a medalha Santos Dumont. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser revista junto com o governador Zema. A cidade de Santos Dumont é uma cidade que está muito próxima de Juiz de Fora e essa proximidade de Juiz de Fora muitas vezes faz com que o nosso jovem saia da nossa cidade e vá estudar em Juiz de Fora, vai estudar aqui em Belo Horizonte e depois não retorna. Então, nós precisamos fazer com que a indústria do turismo, que é a mais barata de ser implementada, o custo de implantação, da movimentação de turismo, ele é menor do que o comércio e ele é menor do que a indústria produtiva de bens e consumos. Santos Dumont é uma cidade que vive hoje do comércio e do serviço. A indústria lá praticamente é incipiente, tem muito pouca a indústria. Então, nós precisamos incentivar, sim, essa indústria do turismo. Santos Dumont tem a natureza de Santos Dumont, na natureza de Santos Dumont, existe muita coisa que tem que ser trabalhada. Nós estamos na beirada da Serra, na subida da Serra da Mantiqueira, entre a parte baixa ali da Serra da Mantiqueira e ao alto, são 400 e poucos metros de elevação em pouco mais do que 2, 2,5 quilômetros. A estrada real, a estrada real, o caminho novo, e eu conheço o caminho novo e o caminho velho, eu conheço os dois. O trecho mais bonito do caminho novo é a subida da Serra da Mantiqueira, onde tem os dois chafarizes ali. É maravilhoso, é um calçamento muito bonito, precisa ser cuidado? Precisa, mas ele está dentro da nossa região. As nossas represas, Chapéu Duvas e a represa da Ponte Preta, são maravilhosas, todas as duas. a Chapéu Duvas, a água, totalmente despoluída, não tem nenhum problema, não há, não se joga lá detritos, nem nada, ela pode ser usada pela psicultura. A Ponte Preta, não, ela está recebendo resíduos da cidade de Santos de Mó. Nós temos que fazer um trabalho disso aí. o acesso à Ponte Preta está precisando de ser reformado. Ou seja, são uma série de situações que a cidade vive que ela começa realmente naquela, na formação do produto. Qual que é o produto que nós temos? Nosso produto está pronto, é o museu, é o museu da Casa Cabangu, ele está pronto, ele precisa única e exclusivamente de uma assessoria, de uma colocação de determinadas situações que estão sendo deterioradas. Nós precisamos que a Força Aérea brasileira realmente assuma aquilo como a casa do patrono da Força Aérea. Não é, lógico, o que ela faz é de extrema importância, se não fosse ela, como o Tomás diz, hoje nós estaríamos talvez sem aquele acervo lá, mas, através do Ministério da Defesa, o coronel, vamos ver se a gente consegue, aquilo ali pode ser uma pequena unidade da Força Aérea ali realmente, ter museólogo, termos administradores, oficiais, intendentes, etc., e tal, cuidando daquilo ali, como deve ser cuidado uma unidade que representa o patrimônio da Força Aérea nossa. Então, o Sindicato do Comércio, junto com os nossos representados, nós somos mais de 1.500 representados, nós empregamos de 3 a 4 mil pessoas na cidade, é o maior empregador na cidade, nós pedimos que haja um carinho especial da sua parte, da Força Aérea, Ministério da Defesa, Ministério do Turismo, Secretaria do Turismo, do Estado, para que a gente consiga botar esse produto de novo no mercado. A cidade, ela está disposta, a prova está aí. Nós viemos em peso, um grupo, abrir mão de estar nas nossas casas, nas nossas empresas, exatamente porque a gente é apaixonado por aquilo, e aquilo é nosso, aquilo ali está no DNA nosso ali. Então, é isso, não sei se eu passei os cinco minutos, mas estou à disposição para qualquer dúvida e responder também. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Mais uma vez, parabenizo essa mobilização local, porque eu sempre tenho dito que são nas cidades que as pessoas vivem, são nas cidades que as coisas acontecem. E nessa motivação da população é que nós realmente acreditamos que o poder público e a iniciativa privada de Santos Dumont vai abraçar essa causa que é de todos nós, mas é principalmente daqueles que vivem na cidade. Passo agora a palavra ao Gilmar Paiva da Costa, mais um representante lá da iniciativa privada, presidente da Associação Comercial de Santos Dumont, que eu agradeço a presença, Gilmar. Você tem cinco minutos também para falar que não tem preconceito contra o André, então você tem cinco minutos. Está bom. Nós é que agradecemos, coronel, a oportunidade de estar aqui, para parabenizar o senhor por essa atitude. O André já falou praticamente tudo que eu ia falar, ele copiou, porque como nós viemos conversando, ele já falou tudo que eu ia falar, praticamente. Mas é destacar o seguinte, que Santos Dumont é uma cidade carente de emprego. e hoje a prefeitura é o maior empregador individual, mas o maior empregador coletivo é o comércio, entendeu? Comércio e serviço. Nós temos, em média, quase 80% do serviço somos nós que passamos para as pessoas, somos nossos colaboradores. e a gente vê que perspectiva de mais emprego na cidade, nós temos, para esse ano, um laticínio que está para ficar pronto, deve dar mais ou menos 130 vagas, 120 vagas, e um supermercado que vai dar mais 220, 230, quer dizer, nós temos aí 340, 350 vagas de emprego que a gente vê que a gente tem clareza de enxergar esses empregos, entendeu? E a gente pensa o seguinte, que com o turismo, esse número pode crescer muito, porque chegando no turismo, cada loja vai empregar mais, cada restaurante vai ter que aumentar o seu número de funcionários. Então, a gente pensa nesse caminho que o senhor está propondo para a gente, é crescer no turismo. Nós temos o Museu de Cabangu, todo mundo já falou o que é, entendeu? E a gente tem lá o Tomás Sinai, citou um trabalho que é um bate-papo que nós tivemos no Congresso da Fidera Minas em Juiz de Fora, nós conhecemos uma pessoa que está empenhando ao máximo de conseguir recursos para a reforma do museu, são cinco projetos, é um projeto que pode ser dividido em cinco partes. Por enquanto, a gente não tem nada de concreto para poder falar, porque eles estão captando recursos, não só no Brasil, como fora do Brasil, principalmente na França, estão tentando trazer recursos de lá para cá, mas, a princípio, eu não tenho muita coisa de concreto para falar, não, porque está na perspectiva de conseguir esses recursos. E é isso, Santos Dumont precisa disso, precisa de desenvolver, e a gente vê que o nosso desenvolvimento vai nessa onda do turismo, que nós temos lá, não só o museu, mas, como muitas coisas, o Ponte Preta, o Chapéu Duvas, o caminho, a Estrada Real, é o município que tem o maior trecho de Estrada Real, é Santos Dumont, entendeu? O maior trecho. Tem o queijo do reino lá, que todo mundo já falou, que é delicioso, tem o doce de leite borboleta, que estão aqui também, a menina da Ribeiro Fonseca, que é o melhor doce do mundo. Então, a gente tem muitos atrativos que a gente pode explorar, entendeu? O comércio, tudo que se faça, o comércio está pronto para poder ajudar. Nós, associação comercial, o sindicato de comércio, nós estamos aí para salvar Santos Dumont, para elevar, porque lá, infelizmente, a gente tem um hábito pessoal, fala assim, ah, Santos Dumont, lá tinha isso, lá tinha aquilo, lá tinha aquilo. Nós temos que reverter isso, nós temos isso, e temos, o melhor que podemos ter, e temos que ser bons no que fazemos. Está certo? Eu quero agradecer o senhor, o André já falou muito do que eu ia falar, e é isso mesmo, agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, e essa iniciativa que o senhor teve, coronel, é a primeira, nunca ninguém teve. E temos o apoio aí, como o André falou, é difícil a gente ver tanta gente em Santos Dumont reunida para defender uma causa, e essa aí está muito bem defendida. Parabéns, e muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Gilmar, agradeço as suas palavras, vou passar para os debatedores inscritos, antes, eu vou informar que essa audiência, ela é uma audiência interativa, então temos pessoas assistindo pela internet, e incentivo que essas pessoas possam fazer perguntas e comentarem. Então, aqui agradeço a participação da Jaqueline de Santos Dumont, que agradece a iniciativa de tornar esse fato visível, nosso querido museu, quantas boas lembranças, até fora do Brasil, Santos Dumont tem mais valor, e justamente, Gilmar, é nesse espírito, desse trabalho em equipe, eu sempre digo isso, o nosso papel aqui é só liderar, e as pessoas que quiserem caminham junto. E vou te falar uma coisa, Gilmar, se não quiserem, eu vou sozinho, eu vou para o Santos Dumont sozinho, mas já que eu estou junto, com uma tropa, eu não me furto a essa oportunidade de estar na frente comandando essas pessoas em busca desse ideal. eu vou passar a palavra agora para os vereadores de Santos Dumont, temos outros debatedores, mas é, agradeço muito a presença da Cláudia, da Sandra, do Conrado e do José Neto, tenho certeza absoluta da importância, assim como a Assembleia Legislativa tem esse papel primordial de ser a voz do povo de Minas, os vereadores são os representantes constituídos, legais, que tem no seu trabalho lá na Câmara Municipal esse papel primordial da nossa democracia, que é de dar voz ao povo, e esse povo, eu sempre digo, independente de ideologia, independente de partido, nós estamos numa causa pelo povo, pensando no povo de Minas Gerais, esse povo que precisa de emprego, que precisa de perspectiva, essa juventude que precisa de enxergar o futuro. O André já disse dessa localização, tão próxima à Juiz de Fora, próxima à Barbacena, Belo Horizonte, no eixo da BR-040, às vezes o jovem, a vontade dele é deixar a cidade. então, através dessa iniciativa, e parabenizo e agradeço a presença de vocês aqui hoje, no sentido de pensar no jovem, no sentido de pensar nos jovens de Santos Dumont, que eles enxerguem nessa perspectiva uma visão de futuro para a cidade, que eles pensem em sair para estudar, mas para retornar. Ou então, até estudar, e em Santos Dumont já tivemos uma faculdade de turismo, que acabou fechando, por falta de demanda, o curso, então é para a gente mudar a roda dessa história com um trabalho em busca do melhor para o nosso povo. Passo a palavra aqui para o primeiro inscrito, que é o Conrado, Conrado Luciano Batista, estivemos juntos já na audiência pública lá em Juiz de Fora. Um prazer revê-lo, Conrado, parabenizar pelo seu trabalho, sempre atento às causas de Santos Dumont, já tive acesso aos projetos que você tem, parabenizo, e eu só vou em virtude do tempo, eu tenho que controlar o tempo, não é demérito quem ficou por último, mas vamos tentar ser atentos ao tempo de cinco minutos para cada um, para que nós consigamos ouvir a todos e cumprir o horário. Muito obrigado, vereador Conrado, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Primeiramente, gostaria de saudar o deputado estadual, o coronel Henrique, liderando essa audiência pública, aos demais membros da mesa também, representantes do governo federal, governo do estado, a aeronáutica, sindicatos, associação comercial, os representantes da prefeitura, minhas colegas aqui da Câmara, meu colega representante da Câmara também, a população de Santos Dumont que veio, em nome de todas essas pessoas, eu queria saudá-las em nome da Ana Paula, minha amiga, que também representa a Ribeiro Fonseca, que desenvolve trabalho de cultura e turismo, através do queijo tipo reino, o queijo palmira e o doce borboleta também, como foi citado aqui. Conrado, sem te interromper, mas é muito importante dizer, nós estamos ao vivo para todo o estado de Minas Gerais, através da TV Assembleia, a partir de agora, a importância dessa audiência pública, ela estava ao vivo para as cidades que recebem a TV Assembleia, só para te informar. Então, desejo a todos e todas uma boa tarde, também faço uma saudação a todos que nos assistem, conforme já foi falado aqui. Eu estou aqui primeiramente para falar do museu. Vou chegar um pouquinho para cá. Para falar do museu, é o seguinte, entendo perfeitamente, como foi citado aqui, a respeito da necessidade de pessoas técnicas para ajudarem o museu a se desenvolver, como um museólogo, como uma pessoa que vai cuidar da biblioteca, enfim. Mas nós temos pessoas, nós temos instituições em Santos Dumont que podem agregar ao museu que já tomaram a iniciativa de contribuir com o museu, que é o caso do Instituto Federal de Santos Dumont. O Campo Santos Dumont, Instituto Federal, eu já tive a oportunidade de conversar com o diretor-geral, o André Diniz, ele já me disse que tem o interesse de participar da direção do museu e o próprio Instituto Federal e o próprio Instituto Federal tem capacidade técnica de contribuir com o museu através dos projetos de captação de recursos. Eu não sei como é que está essa discussão, eu não tive contato com o André para verificar essa questão, se ele já entrou na direção do museu para poder ajudar nesses projetos, mas eu tenho certeza que o Instituto Federal já tem bibliotecário, pode conseguir uma pessoa que vai cuidar do museu, junto com a aeronáutica. Então, nós temos a aeronáutica, mas nós temos também o Instituto Federal, que são o Instituto Federal e aeronáutica que são duas instituições federais, acho que podem trabalhar junto para contribuir com o museu. Então, essa é a minha primeira fala em relação ao museu. Eu também estou aqui com um projeto que é de Conceição do Formoso, até agradeço a oportunidade dos moradores de Conceição do Formoso que me pediram para falar sobre esse projeto aqui que chama Turismo Bom e Dá Trabalho. Formoso fica, Conceição do Formoso, na verdade, fica mais ou menos 33 quilômetros do centro de Santos Dumont. E lá eles estão desenvolvendo um projeto de turismo junto com o Instituto Federal. O Instituto Federal também abraçou esse projeto junto à comunidade e que estão desenvolvendo lá um trabalho de capacitação junto aos moradores, preparando os moradores para um incentivo ao turismo. Então, eu já participei de algumas oficinas, o Instituto Federal está fazendo várias oficinas através da Geísa, da Gisele, o professor Antônio também, o André Diniz já esteve também lá no Informoso. Então, esse projeto do turismo em Informoso também é muito importante a gente falar e, de repente, a Assembleia pode contribuir com esse projeto. Inicialmente, como eu falei, o Instituto Federal está capacitando as pessoas, preparando as pessoas para receber turistas, como foi falado aqui pelo representante do Ministério. preciso, primeiramente, trabalhar a base para depois receber o turista. Mas, de qualquer maneira, o Conceição do Formoso está recebendo já pessoas. Foi feita uma expedição para a Cachoeira da Fumaça, mas é importante a gente ressaltar também como é um distrito longe. Existem alguns problemas que dificultam esse desenvolvimento do turismo. Algumas questões básicas, como a estrada, que precisa estar sempre arrumada. A prefeitura precisa trabalhar isso. Tem outras questões também, como o serviço público precisa chegar lá com maior eficiência. A questão da coleta de lixo, enfim. São várias questões que precisam ser trabalhadas com os poderes públicos. E a Assembleia pode contribuir com o Instituto Federal nesse projeto. É um distrito de mais ou menos 1.300 pessoas. É também uma rota alternativa da Estrada Real. Formoso foi criado em decorrência da Estrada Real. Então, acredito que a gente pode ajudar muito nesse projeto, que chama Turismo é Bom e dá trabalho com o apoio do Instituto Federal. E, para encerrar, eu já conversei com o Tomás, com alguns representantes da Aeronáutica, a respeito de um festival gastronômico que pretende ser realizado em julho. Então, de repente, a Assembleia também pode entrar junto para poder ajudar o museu, que esse festival vai ser realizado dentro do museu. Vai ser divulgado isso na cidade. Então, é importante também a gente estar atento a essas questões práticas do desenvolvimento do turismo, da cultura da cidade de Santos Dumont. Como foi falado, o turismo e a cultura, o ecoturismo de Santos Dumont são potenciais importantes de geração de emprego e renda. Acho que Santos Dumont, como foi falado o nosso representante da Associação Comercial, é importante, sim, o comércio, a indústria, mas o turismo pode agregar junto à economia das cidades e desenvolver empregos em Santos Dumont. Então, quero encerrar aqui a minha fala me colocando à disposição da cidade de Santos Dumont, como sempre, para a gente trabalhar junto em prol do turismo, da cultura e desenvolver emprego e economia da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Conrado. Mais uma vez, agradeço e parabenizo. Passo a palavra agora para a vereadora Cláudia Correia. Agradeço também, empresada vereadora, a presença. A senhora tem cinco minutos. Eu acho que não vou precisar de cinco minutos, porque todo mundo já tratou com muita eficiência. Mas eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, que eu não conhecia, Coronel Henrique, e parabenizá-lo por essa atitude, por esse incentivo. E é muito bom, como Vossa Excelência mesmo disse, que quando nós deixamos os nossos partidos de lado, as nossas posições de lado e lutemos por uma cidade, por um ideal. Isso é muito gostoso. E é isso que precisamos. Estarmos unidos em prol de Santos Dumont. Eu não nasci em Santos Dumont, mas eu fui para Santos Dumont com seis anos de idade. E eu posso dizer que eu sou sandumonense enxertada. Meus filhos nasceram em Santos Dumont, minha vida profissional é de Santos Dumont. Sou funcionária da prefeitura há 28 anos, então, eu me considero uma sandumonense enxertada. E Santos Dumont tem muita beleza que precisa realmente ser valorizada. Eu fui naquela igreja de dores que foi tombada. Gente, aquilo é lindo. Ponte Preta, Museu de Cabangu, que eu parabenizo você, Tomás, pelo seu trabalho, pela sua equipe. Quem nunca tirou uma foto no Museu de Santos Dumont e tem lá guardado nos seus portas-retratos? E hoje nós vemos realmente que nós falamos, 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 mas precisamos colocar para os nossos corações sandumonenses o quão é importante a história do museu, que é o pai da aviação. Nossos relógios de pulso, quando olhamos, Santos Dumont está presente. e que todo brasileiro internacional não tem. Então, é muito importante essa nossa história. E eu acho que passou da hora de nós discutirmos turismo e Santos Dumont. Às vezes, por visões, as pessoas acham que o turismo não gera, pelo contrário, o turismo gera, sim, recursos. E muito mais do que os recursos, estão aí, os nossos filhos. Eu estou com dois filhos fazendo faculdade de medicina e juiz de fora e eu sinto que eles estão indo embora. E eles viram para mim e falam assim, mãe, daqui a pouco eu vou te ver. Não, eu não quero que eles venham me ver. Eu quero que eles voltem para a cidade a qual estão formando e voltem e falem assim, olha, vou convidar os meus amigos para nós estarmos em Santos Dumont, porque lá tem muita coisa boa de se fazer. Então, eu quero parabenizar este evento. Estamos juntos. A Câmara de Santos Dumont está à disposição. Nós estamos à disposição nessa luta. Independente de crédito, independente de posição política, nós somos sandumonenses e queremos ver Santos Dumont avante no país inteiro e queremos ver o nosso lá, o Museu de Campo Agu, lindo, maravilhoso e estampado em todas as manchetes do Brasil inteiro. Muito obrigada mais uma vez e é um prazer imenso estar aqui na nossa casa, que é a Casa do Povo Mineiro. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Tenho certeza absoluta que essa sua motivação, esse seu espírito, reflete o espírito do Sandumonense nessa perspectiva de voarmos, voarmos com Santos Dumont. Passo a palavra agora para a vereadora Sandra, que muito nos honra com a sua presença. muito obrigado. Cinco minutos, Sandra. Eu quero cumprimentar o coronel Henriques, que eu tive o prazer de conhecer em um evento lá da UAB em Santos Dumont. E, quando eu fiquei sabendo da audiência pública, eu fiquei maravilhada de ver a iniciativa pela qual o senhor Tomó está fazendo isso. Cumprimentar o senhor Tomás, que, quando ele fala do museu, nós vemos um carinho todo especial e o amor nos olhos dele pelo trabalho que é feito lá. E cumprimentar a todos aqui presentes, meus colegas vereadores, a todos da cidade de Santos Dumont e a todos aqui que estão representando o governo federal e o governo do estado. Como já foi falado aqui, cumprimentar também a associação e também o sindicato aqui de Santos Dumont, que muito trabalha também pelo comércio e dando o emprego lá como que é o segundo e realmente comércio de Santos Dumont. Quem ainda não comprou, vai lá, gente, é o melhor comércio que nós temos na região. Dizer o seguinte, que Santos Dumont, como já foi falado, é uma cidade do latim, tudo, já passou muitas coisas lá, infelizmente, nós estamos perdendo. A última notícia que nós recebemos é que foi falada aqui sobre o Cirola também, que já está indo embora. não vai, não? Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Então, é muito importante a gente saber isso. Mas é importante, e está falando, o deputado, a importância de você estar dando apoio às fundações, que é do terceiro setor, que o senhor Tomás faz parte. O terceiro setor, hoje, ele é o braço direito dos governos, porque sem o terceiro setor também não faz nada. Você vê que é uma fundação que está ali lutando para manter as portas abertas, somente com amor e carinho, às vezes. Então, fica aqui o meu pedido que vocês lutem em favor do terceiro setor quando vocês estiverem em prol, lutando de alguma questão que envolva isso. A cidade de Santos Dumont, nós já estamos falando aqui, agora está envolvida a crise que vem acontecendo não só lá na cidade, mas no Brasil todo. Mas já passaram vários prefeitos por lá, vários governadores, e como foi falado pelo deputado Cristiano, que não está presente, às vezes, os prefeitos que entram, eles acham que a indústria que vai chegar na cidade vai fazer a cidade desenvolver. Eu acredito que a cidade de Santos Dumont que vai desenvolver ela é o turismo. Enquanto nós não acreditarmos realmente nisso e as pessoas que estão governando não acharem que o que eles estão fazendo para o turismo é um custo e acreditar que é um investimento, nós não vamos sair do local. Como foram expostos aqui os slides aqui, que para nós termos um turismo nós precisamos melhorar, tem que ser atrativo. A cidade de Santos Dumont hoje, ela está muito feia, precisa dar uma arrumada na cidade de Santos Dumont. Coisas básicas que é necessário. Então, o Zé Geraldo está aqui representando, não é o prefeito, a nossa luta ali como vereador é justamente isso. A cidade de Santos Dumont, na entrada dela, quem vem de Juiz de Fora, tem um 14 bis lá que tem dia que ele está todo sujo, cheio de mato. Então, não tem como nós lutarmos e vir aqui para uma audiência pública se nós não estamos cuidando do meio onde nós estamos. É necessário que as pessoas se envolvam realmente. Eu espero que nós possamos sair daqui, principalmente nós que somos da cidade de Santos Dumont, que eu tenho certeza que todos deslocados da sua cidade é porque amam que nós possamos realmente estar trabalhando em prol disso. E eu acredito que nós vamos sair daqui com ideias brilhantes, como nós já ouvimos, várias coisas aqui, e termos uma conclusão boa dessa audiência pública. Muito obrigada pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui e quero dizer que pode contar com o meu apoio naquilo que eu puder estar contribuindo. muito obrigado. Muito obrigado, Sandra, pela sua participação. Me permite aqui, Marina, eu acho que a mulher tem um toque todo especial para lidar com o turismo, essa coisa da criatividade, essa coisa do cuidado tão típico. Então, através da Cláudia, da Sandra e da Marina, a gente viu, da Nádia também, a mulher tem uma sensibilidade toda própria àquela coisa do cuidado com o filho. O turismo tem muito disso, precisa ter cuidado e precisa ser criativo. Passo agora a palavra ao senhor José Neto, também vereador de Santos Dumont. Agradeço a presença, José. Cinco minutos, José. Boa tarde a todos. Uma boa tarde especial ao coronel Henrique, do qual eu também não conheci o trabalho, mas estou vendo, acompanhando a audiência e vejo o interesse de Vossa Excelência em ajudar a nossa cidade. Então, na pessoa do coronel, eu quero cumprimentar todos e todas presentes, aos meus amigos vereadores e vereadores de Santos Dumont, meus amigos da Associação Comercial, da qual também faço parte, como da diretoria. E queria pegar um gancho na fala do André, não que eu não tenha pensado nisso, mas, já que o André comentou, eu vou falar sobre a estrada que liga a nossa cidade até ao museu. São 16 quilômetros de BR, padrão BR mesmo, coisa bem feita, feita há quase 50 anos atrás, e que a custo de hoje ficaria talvez em 30 milhões de reais. Então, há 50 anos atrás, 47, para ser mais preciso, os governantes nossos de Minas e do Brasil já sabiam que o museu tinha que ser reconhecido, que o Alberto Santos Dumont tinha que ser reconhecido e tornaram o museu prioridade naquela época, há 50 anos atrás. Então, no meu entendimento, o que nós precisamos é priorizar, é que o museu seja prioridade, tanto do governo municipal, estadual, federal, e parceria pública-privada. No meu entendimento, a MRS, ela corta a nossa cidade por mais de 5 quilômetros de trecho de ferrovia dentro da cidade. Ela teria que ser uma parceira para investir em uma outra forma de, já que ela nos prejudica passando dentro da nossa cidade, não é uma nenhuma, nem poucas vezes que acontecem acidentes, tanto com automóveis e pessoas, que o trem atropela. Então, seria uma forma de ela reconhecer que ela explora a nossa cidade, dando com a outra mão uma parceria com a nossa cidade em relação ao museu. A outra empresa que foi beneficiada, quer dizer, ela não foi beneficiada, ela pegou carona nessa BR, de qual nós já falamos, que ela não existia na época, a Companhia Brasileira Carbureira de Cálcio, hoje chama-se Dow, Dow, é um grupo americano, ela está exatamente a 8 quilômetros da nossa cidade, às margens dessa BR que foi construída para o museu. Quer dizer, é de interesse da cidade, é a maior empresa da cidade em faturamento, seria interessante para a cidade que ela também apoiasse o nosso museu. Então, olhando por esse lado prático de como adquirir, como conseguir os recursos para tornar realidade a exploração do nosso museu, eu vejo que seria parceria público-privada, principalmente com essas empresas, não deixando de lado com certeza a participação do nosso comércio, das ONGs, todo mundo tem como ajudar, mas, falando de números, na ordem de 10 milhões de reais, como já foi dito aqui, 10, 12 milhões, eu enxergo dessa forma. E, como vereador, estou à disposição também para participar, eu sou santo monense, nato, só saí de lá para estudar, voltei, e moro lá quase 60 anos. Então, a minha participação, eu queria deixar registrada, o meu apoio à iniciativa de vocês e tudo que puder fazer, estou disposto a fazer. Muito obrigado, Zé Neto, participação importante. Como uma informação, eu já protocolei, vamos ter uma outra audiência pública junto à MRS com relação à janela de um trem de passageiros na linha que liga a Barbacena a Santos Dumont, passando pelo Museu Cabangu. Então, eu também comungo desse seu pensamento que as empresas devem tentar minimizar os impactos socioambientais que trazem para o município e seria uma excelente maneira de, num primeiro momento, se já fomentasse através da viabilização desse transporte de passageiros, já seria um primeiro passo. mas eu também entendo a participação importante do terceiro setor, como disse a Sandra, e dos parceiros privados nesse alavancar. Nós temos aqui mais um debatedor inscrito, o senhor Valmir Rosa, da Associação de Militares da Reserva, que está lá na nossa plateia. Muito obrigado. Certamente, ombreou lá na Cavalaria e agora tem a oportunidade de se manifestar aqui na audiência pública. em seu nome, Valmir, eu cumprimento todos os demais reservistas do nosso glorioso Exército Brasileiro, da nossa unidade de cavalaria lá de Santos Dumont. A palavra é sua. Obrigado, coronel Henrique. Os coronéis da EPICAR, se me permitem a minha apresentação, eu sou reservista da EPICAR, sou da turma de 7 e 9, que domingo que vem agora estaremos lá comemorando 40 anos de reservista. Então, voltando a nos encontrarmos os 105 guerreiros de lá da Escola Preparatória de Cadetes Eduardo Barbaceno. Como foi falado aqui, muitas coisas foram faladas aqui e algumas coisas eu já tinha até comentado com o Tomás e eu vindo lá do quarto esquadrão de cavalaria e eu parei lá na farmácia e eu fiquei sabendo desse fechamento do Cabangu. então, eu fiquei muito triste porque eu sou um santo-domonense que eu fui nascido, criado e moro em Santos Dumont há 59 anos. Então, eu tenho a honra de falar que eu sou santo-domonense, eu tenho a honra de falar que eu gosto da minha cidade. Por quê? Eu também tenho um projeto, eu tenho vários projetos lá em Santos Dumont que através do turismo, que através da gastronomia, entra uma parte aí que pode ser muito importante dentro disso aí, que esqueceram de dizer aí, é a parte musical que eu sou músico. Por quê? Porque aonde há turismo, aonde há gastronomia, aonde há cultura tem música. Vocês sabem por que que eu estou dizendo isso? Porque vocês podem ver, vocês podem procurar, nas Forças Armadas, todas elas, 50% dos músicos são santo-domonenses. O senhor pode procurar lá, coronel. Faça favor, lá na banda da EPICAR, 50% de músicos são de Santos Dumont. Então, eu também tenho uma banda em Santos Dumont e gostaria que o senhor deputado coronel Henrique, junto com a Secretaria de Turismo, junto com a Secretaria de Gastronomia, usar cultura também aí, porque lá em Santos Dumont, eles têm que saber valorizar o que eles têm. Tem músicos profissionais lá, tem músicos bons lá, não precisa buscar fora, não. Lá em Santos Dumont tem músico que sabe o que está fazendo e sabe fazer e faz acordos ao vivo, porque tem um aqui sentado aqui na cadeira que muitas das vezes nos convidou lá na casa dele que é a Fazenda Alvorada para fazer abertura de shows de banda que vinha de fora. Na exposição de Santos Dumont, a nossa banda também fez várias aberturas de shows como Teodoro Sampaio, Ataíde Alexandre, Cristiano Araújo, esses outros sertanejos. Então, eu gostaria que Santos Dumont também abrisse um leque para a música, para os profissionais de Santos Dumont. E aproveitando aqui uma palavra que teve aqui, da MRS, fizesse um transporte, como é que fala, bate-volta, bate-volta, chama-se bate-volta, né? Pegar dois vagões durante final de semana, fazer lá um programa, ó, gente, em Cabangu vai ter uma apresentação, vai ter uma gastronomia, vai ter uma apresentação de uma banda e tal, pôr aquele trem disponível para ir lá levar o pessoal e voltar na estação. Não é coisa, isso não é difícil de fazer, isso não é difícil de fazer, e Santos Dumont vai gastar muito menos com os músicos de Santos Dumont do que buscar músicos lá fora para tocar na cidade. Eu não estou defendendo a minha categoria, não, mas eu acho que Santos Dumont vai ganhar muito com isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Valmir. O senhor pode defender a sua categoria, sim. Aqui é o espaço democrático ideal para fazer a defesa da sua categoria, a aspiração do senhor coaduna com os objetivos do museu, o turismo e a cultura estão completamente interligados. Então o senhor pode defender a sua categoria, sim. Eu não tenho mais nenhum dependedor inscrito, mas eu tenho algumas considerações que eu gostaria de fazer. Alguém quer fazer uso da palavra? Mário? Mário, que nós temos o prazer da sua presença aqui hoje, Mário, tenho certeza da importância da liderança de Juiz de Fora no contexto da nossa Zona da Mata. Eu tenho vínculos familiares também em Juiz de Fora, tivemos lá brigando pela situação da Mercedes na cidade, tenho um assessor lá, quem eu agradeço, é o César que está presente aqui, que foi uma peça fundamental para o sucesso dessa audiência. Então eu me dirigi justamente a você, pois eu sei da importância de Juiz de Fora dentro do que já foi dito aqui, que nós temos que fazer parcerias e parcerias são sempre bem-vindas e Juiz de Fora lidera a nossa Zona da Mata. Então é muito bom poder te ouvir, temos tempo ainda. Eu queria cumprimentá-lo, deputado, e parabenizá-lo, como muitos já disseram aqui, esse momento importante para a Zona da Mata em geral, não só para as cidades de Juiz de Fora e Santos Dumont, mas sim para a Zona da Mata. Queria cumprimentá-lo e na pessoa do senhor e os demais aqui presentes na plenária. deixo aqui um abraço do nosso prefeito, Antônio Almas, e os demais prefeitos das cidades do Circuito Turístico Caminho Novo, e parabenizar também pela sua equipe, que desde hoje às cinco da manhã já vem fazendo um receptivo de excelência, porque vim com o César até Santos Dumont e de lá para cá na comitiva de Santos Dumont, promovido aí pelo Fred, queria parabenizar também o Fred pelo trabalho lá na cidade, que está sendo feito lá. e o Circuito Turístico Caminho Novo, ele foi esvaziado a sua diretoria há pouco tempo, permanecendo apenas o presidente, Geraldo Nascimento, a qual aqui represento, que pediu que eu viesse, porque ele teve problemas particulares a resolver. Juiz de fora, percebendo a importância de estar circuitado, da importância de permanecer com a sua política pública em dia, com o Estado e a relação dos municípios com o Estado, capitaneou o processo e vamos passar para as leições agora. Estamos aí com a aprovação dos sete municípios pertencentes ao circuito para que Juiz de Fora encabeça aí uma chapa para poder retomar os trabalhos que foram feitos no circuito e os trabalhos que devem ser contínuos, devem ser continuados. E eu creio que Juiz de Fora enxerga o copo mais cheio. Não viemos aqui falar de problemas, viemos aqui falar de soluções. E a solução que a gente encontra no momento é trazer esse papel do município, retomar o papel do município no circuito, trazer o caráter do município como prioritário dentro do circuito, porque somos uma associação de municípios e fazer o que o circuito foi proposto, ser uma instância de governança regional, trabalhar junto ao Estado, fazer nessa ponte com os municípios, arrumar a casa e para que o setor privado, que o turismo é eminentemente privado, ele perceba que essa organização é valorosa e ele perceba valor nisso. Então, hoje o circuito está com esse pensamento, o pensamento de dar uma normatizada e pensar gestão pública mesmo para que o setor privado enxergue possibilidades junto ao circuito, junto à região. Mas que isso precisa de algumas ajudas, é necessário que possamos ser ajudados, principalmente pelo governo do Estado e também pelo Ministério, e a gente aponta aqui algumas situações, sem querer problematizar, mas precisamos aqui enxergar que a burocracia hoje para os municípios pequenos é grande, precisamos pensar diferenciado. Somos 853 municípios e não podemos pensar que um município de 6 mil habitantes vai ter a mesma condição de um de 600 mil, como é Juiz de Fora. E Juiz de Fora, sim, ela tem a percepção de destino indutor e ela tem a percepção, sim, que ela deve preocupar com os vizinhos. Temos aí a intenção de ser uma cidade destino para a região, porque, se atendermos bem a nossa região, vamos atender os turistas de fora e de fora até do país. Temos capacidade de atendê-los. Todos os municípios hoje que compõem os associados ao caminho turístico, caminho novo, eles são capazes de atender qualquer turista, seja de qualquer lugar do mundo, estamos aptos a isso. Eu defendo muito a nossa região, deputado, porque eu sei da capacidade dela. Não estou aqui devaniando e falando que coisas, para os telespectadores da nossa TV, para crer que não somos uma cidade capaz. Somos, sim. Mas precisamos de alguma atenção, precisamos que os olhos sejam voltados um pouco para a Zona da Mata. A Zona da Mata está precisando, está carente desse olhar. E temos algumas propostas, sim, junto à Secretaria de Turismo, rever alguns posicionamentos, diferenciar esse olhar para as cidades. O mapa do turismo brasileiro hoje, as exigências dele são complexas para certos municípios, e precisamos ter um número de municípios no mapa para existirmos enquanto circuito, e realmente alguns municípios passam muita dificuldade, principalmente financeira, e como é que um município, de repente pequeno, vai ter uma Secretaria de Turismo. Então, algumas exigências que podemos repensar para atender essa caminhada nossa em relação ao desenvolvimento do turismo na região. Em relação ao Ministério, algumas aprovações de projetos, junto aos editais e programas, aos fundos perdidos, que percebemos que, muitas das vezes, o município maior tem capacidade melhor de abarcar as condições para conseguir que os projetos sejam aprovados. Enquanto, tudo bem, o turismo acontece nesses municípios maiores, sim, a economia gira mais, mas, se os pequenos não tiverem a oportunidade, como é que vai ficar esse círculo vicioso? Eles nunca vão crescer? Eu sei de todas as dificuldades, sei de todas as discussões em relação a isso, mas devemos pensar, de repente, no escalonamento de destinação de verba para esses municípios. Aqueles que têm demais, de repente, estão na hora de rever a posição dos menores, que não têm nada. Então, eu queria deixar essa palavra e agradecer mesmo, porque hoje aqui é a primeira vez que estou na casa, muito bem recebido, essa casa que realmente eu percebi que a discussão é ampla, a discussão é democrática, e é assim que deve ser, e devemos continuar assim. E, só citando aí a fala do Tomás, parece que, Tomás, quando a gente fala de museu, precisa mudar o texto, só muda o nome do museu, os problemas são sempre recorrentes. Hoje, o Museu Mariano Procopio passa por diversas dificuldades, temos projetos aprovados lá, mas, às vezes, por uma questão de sanar uma dívida muito menor, deixa de conseguir um aporte maior, porque tem pendência menor que impede esse aporte maior. Mas estamos lutando, estamos lá, parceiros do Museu Mariano Procopio, temos projetos inscritos no edital de financiamento do Ministério do Turismo, estamos lá, lutando para conseguir esse aporte, para que o Museu Mariano também retome as suas funções integralmente, que hoje ele está funcionando parcial, tem um acervo aí que creio que seja um acervo maior do Brasil, um acervo imperial, alguns dias em que ficamos atrás do Museu de Petrópolis, há controvérsias, mas, enfim, essa não é a discussão, eu acho que temos que somar, juntar o Museu de Petrópolis, esse acervo todo, integrar isso, e fazermos parceiros até fora dos limites, levar essa parceria até mesmo para fora de Minas, que temos a proximidade do Rio, então isso também nos fortalece muito e pensar amplamente, porque pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho, então eu creio que a gente tem que ampliar realmente essa discussão para que a nossa região lá ela se desenvolva pensando nos municípios menores, e para pensar em município menor não adianta pensar só internamente, precisamos capitanear aí realmente processos que tragam a visibilidade para fora do estado, principalmente para estados circunvizinhos. Enfim, eu queria deixar essa fala dizendo que o circuito está sendo recomposto, ele em breve estará aí apresentando uma diretoria recomposta com o presidente, vice, o apoio de Santos Dumont, os demais municípios que o compõem, estamos todos empenhados em retomar o circuito e fortalecê-lo e assim também apresentar a CETUR que sempre nos recebeu amplamente com todas as nossas demandas, nunca se furtou de estar lá com a gente discutindo, ajudando e tenho que parabenizar através da pessoa da Marina a CETUR e pretendemos continuar caminhando juntos para um desenvolvimento mais saudável e sadio do nosso turismo da região. Muito obrigado, Mário, pelo adiantar da hora, eu vou fazer minhas considerações finais, eu gostaria de compartilhar com os senhores e com as senhoras alguns requerimentos já fruto dessa audiência que eu irei por falta de quórum, eu preciso de mais dois deputados para aprovar, então eu vou aprovar isso na audiência de quinta-feira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o deputado Coronel Henrique requer que seja encaminhada à governadoria do Estado em Belo Horizonte pedido de providências para a manutenção da entrega da medalha Santos Dumont, honraria criada pela Lei Estadual 1493 e 16 de outubro de 1956 e que se destina a premiar o mérito cívico de pessoas e entidades que se destaquem por sua contribuição ao desenvolvimento e progresso da aviação do país. Essa medalha sendo entregue, como sempre foi, no Museu Cabangu em Santos Dumont. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para apoio técnico à Fundação Casa de Cabangu em Santos Dumont para desenvolvimento museológico do Museu de Cabangu administrado por essa instituição. Seja encaminhado à Universidade Federal de Minas Gerais, à Universidade Federal de Ouro Preto e à Universidade Federal de Juiz de Fora pedido de providências para que elaborem termos de parceria com a Fundação Casa de Cabangu com vistas ao desenvolvimento da capacitação de gestão da citada fundação que gere o Museu Cabangu. E também que seja encaminhado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais em Santos Dumont pedido de providências para que firme termo de parceria com a Fundação Casa de Cabangu com vistas ao desenvolvimento do Museu Casa de Cabangu administrado por esta instituição. Então, isso são alguns dos requerimentos já protocolados, fruto do que eu imagino que tenha sido bastante proveitosa. Já tem mais um aqui. Esse é aquele da manhã. Esse já tinha feito antes da audiência. Seja encaminhado à MRS Logística pedido de providências para a implementação de uma linha de transporte de passageiros por via férrea entre o município de Barbacento e o município de Santos Dumont passando pelo Museu Cabangu dedicado à memória de Santos Dumont o pai da aviação de modo a contribuir para o fomento do turismo no circuito turístico de Santos Dumont. Como eu havia dito eu entendo que os nossos objetivos nesse pequeno pontapé inicial que não começa aqui hoje começa como eu disse ao Tomás no antigo sonho de quem gostava de passar ali em Santos Dumont mas como coronel do exército não era nem coronel da aeronáutica para poder tomar providências internas junto ao comando da aeronáutica então como deputado estadual eu já tive a alegria de estar em dois compromissos oficiais em Santos Dumont estive lá no evento na UAB lá na entrega da medalha lá do mérito lá da CRIAP tão importante no fomento do esporte das nossas crianças e jovens lá em Santos Dumont retornei no dia 10 de maio lá na festa do nosso quarto esquadrão lá no dia da cavalaria momento também importante a importância daquela unidade militar do exército na formação dos jovens na formação dos valores dos cidadãos de Santos Dumont e hoje após conversas com o Frederico conversas com o Zé Geraldo que nós nos encontramos lá dentro do Mineirão tiramos uma foto lá dentro do Mineirão no dia do Congresso da Associação Mineira de Municípios momento em que conversamos sobre outras perspectivas da agropecuária e o Zé Geraldo um incentivador e um amante da agricultura e da piscicultura então diversas demandas também em conversas na EPICAR todos os momentos em todos os momentos Santos Dumont nós temos assunto temas ideias para Santos Dumont pois não Geraldo considerações finais em nome do executivo municipal de Santos Dumont eu queria agradecer mais uma vez essa bela maravilhosa iniciativa e pela condução dessa audiência pública nós já vimos nós estamos aqui há três horas você não vê um cochicho você não vê nada tudo focado nesse tema então vou levar essa mensagem ao executivo e vou fazer uma indicação aos nobres vereadores amigos nossos aqui que promovam uma moção de aplauso ou coisa semelhante ao nosso ilustre deputado eu quero agradecer a todos os visitantes de Santos Dumont muito obrigado pela visita aos vereadores aos empresários muito obrigado a todos e uma boa tarde muito obrigado José continuando Marina também vamos prometo ser breve primeiro agradecer mais uma vez concordo com o senhor realmente três horas de discussão e todo mundo atento interessado e só sinalizar que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo já faz um apoio aos museus em geral com uma assistência técnica então a gente reforçar essa possibilidade dessa parceria também para atender o pedido lá da Casa Cabangu e reforçar também acho que a gente precisa debater também com mais detalhes mais para frente não é uma demanda apenas para Santos Dumont a gente tem recebido isso de outras cidades também outros destinos que é trabalhar a questão da economia criativa e das cidades criativas para os municípios de Pequeno Porto porque eu acho que assim a gente consegue trabalhar outras temáticas trazer outras formas de pensar a economia quando a gente pensa em música cultura gastronomia para essas cidades que hoje passam por momentos de crise eu concordo com vocês acho que a gente não tem que pensar em crise acho que a gente tem que pensar em criatividade e por isso passa por esses setores Minas Gerais é um estado extremamente criativo a gente tem manifestações culturais riquíssimas a gente tem atratividade em vários setores e eu acho que cabe a gente ter um olhar para as cidades criativas também especialmente as cidades de Pequeno e Médio Porto exatamente para não dependerem tanto de uma indústria de uma empresa sozinha chegar na cidade para que ela possa então beneficiar aquela comunidade com empregos mas que a gente possa pensar também em cidades criativas para que cada vez mais sejamos mais autônomos e sejamos mais e tenhamos mais oportunidades com aquilo que nos é caro que é a nossa cultura a nossa capacidade de criação e a nossa capacidade de produção intelectual Obrigada Muito obrigado Marina reforçando Almir também fazer o palavra de Mar O senhor já falou que o senhor já teve dois convites em Santos Dumont então eu vou fazer o terceiro convite para o senhor dia 15 desse mês de junho nós estaremos fazendo nas 19 horas do Grêmio Mar de Lima o nosso mérito empresarial e o nosso mérito social que visa valorizar o empresariado local e uma entidade de assistência social que será o Lar São Miguel e também estaremos fazendo o segundo Miss Comerciária de Santos Dumont é para valorizar nossas funcionárias nossas colaboradoras são 17 lindas moças que irão desfilar então o senhor vai receber o nosso convite oficial mas já estou lhe convidando para que se o senhor puder é lógico e tiver um espaço na sua agenda o senhor nos dá o prestígio com a sua presença Muito obrigado Gilmar pelo convite vou verificar na agenda essa agenda eu sei que dia 14 eu vou estar em Juiz de Fora no dia da artilharia dia 14 à noite tem um jantar em Viçosa agora a gente vê como é que está o dia 15 eu sei da minha agenda aqui de cor mas continuando nós estamos realmente completando três horas de audiência e se ela foi bem conduzida José Geraldo é porque existe uma equipe por trás e agora eu agradeço a equipe do gabinete a pessoa do Fernando que é o chefe do gabinete do César que esteve lá em Juiz de Fora e também toda a equipe de retaguarda que fez os convites que está aqui fazendo essa assessoria é uma equipe enxuta é uma equipe pequena e todo mundo faz de tudo um pouco eu digo que às vezes trabalhar eu não sei se o pessoal está gostando de trabalhar com o coronel do exército porque lá a coisa viu pilone é mais ou menos no ritmo da nossa da nossa cavalaria mas é dizer que é muito importante ver que esse esforço e em respeito o César hoje e o Mário acordaram quatro e meia da manhã foram para Sanso Dumont então eu me sinto recompensado de devolver a todos os senhores e senhoras que tiveram aqui essa oportunidade dessa discussão tão rica ressalto mais uma vez com a presença nessa mesa do Ministério do Turismo e do Ministério da Defesa na pessoa do Comando da Aeronáutica então é é muito representativo não estamos discutindo uma temática somente regional isso tem isso tem reverberação no âmbito nacional esse era o nosso objetivo reforçando as palavras dos vereadores de Sanso Dumont estamos aqui pensando nas pessoas o Conrado pode fazer uso da palavra ali Conrado quer falar um pouquinho? Som obrigado coronel eu queria só para sugerir para encerrar também a minha fala que o evento que o André Borges citou da entrega das medalhas nós discutimos na Câmara sugerimos ao governador que pudesse modificar o formato do evento às vezes diminuir o número de medalhas eu até penso que a gente pode manter o evento mas pensar também no dia do evento falar um pouco da história de Sanso Dumont falar dos inventos porque muitas pessoas centenas de pessoas comparecem nesse evento inclusive de outros estados visitam o museu e talvez a gente fala um pouquinho da história do museu desse evento muito obrigado Conrado a Marina certamente será um interlocutor importante através do secretário de cultura e turismo nós sabemos do posicionamento do governo mas nós não podemos nos omitir de fazer essa solicitação ao governador algumas considerações importantes já fica o convite eu não tenho a data mas os senhores serão comunicados teremos uma audiência pública específica na comissão de pró-ferrovias mineiras é uma comissão extraordinária da qual faço parte que a gente discute a questão da malha ferroviária do modal ferroviário no estado teremos aqui um break nas nossas audiências públicas porque a partir da semana que vem todos os secretários do estado virão a essa assembleia legislativa para serem não sei se a palavra é arguídos ou fiscalizados numa lei que nós aprovamos aqui na assembleia da presença constante dos secretários do executivo a fim de que debatam temas que consideramos prioridade e o secretário de transporte uma das pautas que ele irá debater vai ser o trem de passageiros com o envolvimento da MRS que eu acredito que seja uma grande oportunidade e eu ressalto aqui Mário quando você fala eu não posso perder essa oportunidade e aqui eu tenho a presença do coronel Eduardo do coronel Ronald da IPCAR nós temos enormes potenciais turísticos no entorno de Santos Dumont a nossa querida escola preparatória de cadetes do ar realiza semanalmente encontros de turma de antigos cadetes que retornam para se encontrar com formatura de 50 de 40 e isso é um fluxo constante o brigadeiro Belintani disse que eles ficam doidos para ir a Santos Dumont reviver aqueles momentos então Frederico fica essa dica fica essa gente que quer ir a Santos Dumont que se reúne semanalmente na IPCAR eu acho que vale um contato com a IPCAR viu Ronald vale lá com as nossas relações públicas da IPCAR no sentido de eu acho a fase do planejamento sensacional e primordial mas eu eu gosto muito de movimento eu acho que as coisas precisam acontecer e a gente tem que sair daqui com ações práticas isso tudo eu já sabia que nós iríamos produzir as ideias mas ações práticas iniciais então fica essa sugestão Frederico que Santos Dumont e também o sindicato do comércio essa associação comercial procure a IPCAR porque nós temos lá semanalmente antigos alunos da escola que se reúnem querendo passear na região e a grande maioria a totalidade vem de fora de Barbacena são militares da ativa e da reserva então fica essa essa sugestão que nós possamos fomentar essa ida desses encontros de turma Santos Dumont com o planejamento temos lá o restaurante dentro do trem lá em Santos Dumont tem coisas já que já podem ser oferecidas apesar da nossa falta da estrutura básica do museu mas nós não podemos ficar a ver navios nós temos que agir pois não mais desde já já coloco aqui à disposição toda a infraestrutura turística de Juiz de Fora a rede hoteleira vai ter o maior prazer em receber os convidados desses eventos e distribuí-los por todos esses atrativos que a nossa região tem tenho certeza disso que a fala do senhor ela realmente ela é verdadeira porque estamos preparados para receber pessoas turistas visitantes e queria deixar a informação aqui Mariana que Juiz de Fora hoje ela é a segunda segunda cidade que mais emprega na economia criativa isso é um dado importante estamos lá de portas abertas creio que estamos avançados nesse assunto e fica o convite o senhor vai estar lá dia 14 dia 16 15 16 vamos ter o aniversário da cidade o aerofest e a esquadrilha da fumaça vai nos brindar com uma apresentação lá belíssima como sempre e fica o convite a todos aqui a participar do aniversário da cidade nos dias 14 15 e 16 agora do mês muito obrigado Mário dando continuidade a algumas observações e aqui eu me dirijo aqui ao pilone e ao seu amor pelo nosso esquadrão no dia 26 de agosto uma segunda-feira nós iremos realizar aqui na assembleia uma sessão solene em homenagem ao dia do soldado e nesse dia o esquadrão de Santos Dumont será homenageado será homenageado por ser a semente da primeira unidade de cavalaria que há 300 anos atrás chegou no Brasil são os dragões reais de Minas então é mais uma ação de incentivo de fomento e de aumento da autoestima da população que precisa se sentir amparada para que consiga prosseguir nessa tarefa de nós alcançarmos esses outros objetivos então eu vou finalizar as minhas palavras mais uma vez agradecendo a presença de todos tenham a certeza que eu não cresci como o Tomás no Museu de Cabangu mas essa percepção da importância do resgate dos nossos valores passa pelo resgate da importância do culto da nossa história eu sempre comento e já comentaram aqui se fosse na Europa ou se fosse nos Estados Unidos da América essa audiência certamente não teria sido realizada porque isso seria a cultura do óbvio valorizar Santos Dumont é óbvio e às vezes eu não gosto de falar nem de crise e nem de tecer comentários anteriores Marini sempre pensando positivamente e que bom que eu tive essa oportunidade de ser precursor nessa liderança dessa tarefa mas é uma tarefa que está somente começando eu tenho certeza absoluta que a expectativa do povo é que algo aconteça para que saiamos desse dessa eu sempre falo do discurso não é um discurso fácil do político porque às vezes a população hoje tem um descrédito muito grande com a classe política o Brasil pediu clamou por mudanças nas urnas eu tenho certeza que eu sou aqui dentro um representante dessa mudança e vou trabalhar para que isso se torne uma realidade que saiamos de ações somente no planejamento e que possamos passar para ações práticas passando sempre pelo planejamento pela reunião das pessoas pelo debate de ideia pela democracia que é e sempre será o melhor modelo de conduzirmos uma nação com democracia mas com valores resgatados da família e da pátria em defesa da nossa sociedade e do nosso povo cumpridas as finalidades da reunião eu agradeço a presença de todos e convoco os membros para a próxima reunião ordinária na próxima quinta-feira determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigado uma boa tarde a todos um bom retorno para aqueles que vieram de Santos Dumont Valmir nossa música será lembrada as nossas bandas de música tanto do nosso esquadrão como da nossa EPICAR e toda a população que produz e que ama aquela cidade muito obrigado tenham todos tchau